A CIDADE NO BRASIL 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 Que era o assassino de Hill Temple. O detalhador da colina dos templos. E por conta disso. O prefeito de vocês querido. Barzilai Truni. Resolvi fazer uma homenagem a vocês. Então convocou vocês lá em frente à cidade. E deu um item para cada um de vocês. Eu não lembro o que era. Vocês lembram o que era? Eu ganhei um cinto de constituição. A Amber ganhou... Eu ganhei um anel. Com Otávio. O Fael e o... O Ricardo acho que ganharam o Ion Stones, não foi? Não, não é anel de proteção não. É um anel de dividir dano. Isso, mas eu tenho que estar perto. É. Eu ganhei uma pedra iônica. E mais alguém ganhou uma pedra iônica. Eu ganhei. O Fael. E o Hogarth ganhou um negócio de carisma, né? Uhum. Uma bandaninha de flor. E depois disso. Vocês fizeram o primeiro conselho de prata. O que é o conselho de prata? É basicamente a reunião de todas as pessoas em Quintargo. Que são contra os Truni. Os Silver Havens e mais uma galera. E depois dessa reunião. Tinha-se várias coisas que vocês tem que fazer. Para continuar crescendo a rebelião. A principal delas é conseguir apoio. Das cidades e vilarejos próximos de Quintargo. Para caso alguma guerra aconteça. E vocês tem, digamos assim. Uma quest parada aí. Que é aquela elfa. A Ava. Aquela elfa do mar. Que vocês resgataram. E essa tia aqui. E ela vem de uma... Do vilarejo de Afusumar. Próxima aqui de Quintargo. E ela veio para cá desesperadamente em busca da Sershen. Que é a maleada dela. Para ajudá-las a combater um terrível problema. Que aconteceu na vila dela. Que ela acha que é causada por uma Bolef. Então vocês foram falar lá com o Capitão Cássio Sargaeta. Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Aqui. E trocaram um dos favores que ele conseguiu a vocês. Para umas viagens de ir de volta. Até a cidadã elfa. Para resolver essa missão. E vocês estão aí se preparando para embarcar. Basicamente quiseram comprar alguma coisa de Quintargo. Antes de partirem. Fiquem à vontade. Porque o barco ia sair. Eu acho que no dia seguinte. Pela manhã. Alguma coisa assim. Ah. Bom. Pera aí. Pera aí que eu errei o mapa. Pode falar. Antes da gente partir. Já que a gente está indo para um território. Que vai ser basicamente exclusivamente aquático. Seria bom que a gente tivesse meios de conseguir. Não sei. Se a gente tiver que entrar embaixo da água. Respirar e conseguir se locomover direito. A gente já fez isso uma vez. A gente consegue fazer de novo? Eu acho que eu não sei. A gente fez isso. A gente fez isso. Quando você mesmo vai chegar vinho da última vez. Não foi? Fora. Olha. Eu tenho uma magia de nível zero. Chama Air Briefing. Ah não. Air Briefing. Conho. É para respirar ar. Não é água. Não deve ter um Water Briefing aqui. Mas tem o Water Brief. É uma magia de nível 3 e dura 2 horas por nível. Quer dizer que dá para só que é... Na pior dos hipóteses eu acho que tem Air Bubble. Que é uma magia de nível 1. Eu só não lembro a duração dela. Mas não dura quase nada. Eu acho que eu não tenho essa porra. Oi. Como que era o item de Constituição lá? Desculpa. O item de Constituição. É... É um Belt of Constitution, né? É o Isso. Tem o nome é 7 em Belfe, a Fincred. É Constituição não, de que eu ganhei lá. Ah, então é uma... É, Headbender do Aluim Charming. Ué, isso. Aluim Charming. Eu acho que eu noto agora os itens. Carisma, é. Você cria o item. Lá na parte de itens. Você cria o item e depois você manda ele ser colocado na... Na... No slot certo. Agora. Ah, tá. Ele dá 2 de Carisma? Isso. Uhum. Mas então. Não, a gente pode simplesmente pedir pro elfo e fazer os pergaminhos de novo. É. Não. Pode ser. Eu consigo. Agora. Porque eu tenho a magia. A questão... Não, tudo bem. É que a questão é mais se você não vai ficar meio capado por causa disso, entendeu? Não, eu consigo escrever o pergaminho. Então, mas... Só que se eu te ajudo, você escreve? Ah, sim. Sim. Beleza. É, aí tanto faz, né? Entendeu? Uhum. Porque agora eu tenho a magia e eu te ajudo e você escreve, a gente não precisa. Então, beleza. Porque não, realmente. Eu tenho 2 magias de nível 3. Se eu usar... Uma, já capô, né? Qual é o nome da magia? Air Briefing. Não. Water Briefing. Coinho. 2 horas por nível. De que nível que é a magia? 3. Acho que eu não sei. Magia de nível 3 ainda. Nesse meio tempo, Caio, eu tô perguntando pra Ava como que é, mais ou menos, a vila dela e tal. Que tipo de coisas que a gente precisaria levar ou se preparar. Ela fala, somos um grupo bastante isolar de elfos. Somos uma comunidade mista de elfos aquáticos e elfos em meio-elfo aquáticos. Por conta disso, a nossa vila, ela fica parte submersa e parte emersa. Ficando uma praia, basicamente. Tem uma região do mundo conhecida como... Deixa eu procurar aqui o nome que eu não lembro. O nicho sinistro. É basicamente uma praia cheia de pedras e... Corais que dificultam muito a navegação. Por isso, barcos raramente conseguem chegar por lá. E dizem que o local é mal-assombrado e cheio de monstros. Na verdade, isso é um pouco mentira. Eu e os elfos da vila meio que criamos essas ilusões para enganar as pessoas para tornar nosso local mais seguro. O local, até pouco tempo atrás, era relativamente seguro. Então, é basicamente uma pequena praia, uma enseada, protegida no mar por pedras difícil de realização para as pessoas. É uma praia pequena, não tem muita gente. Pode falar assim. Esse abolete que você disse que está atormentando vocês, vocês sabem a localização dele? Então, nós não temos certeza se ele realmente é um abolete. É o que acreditamos que seja. Mas não, não temos a certeza ainda. A verdade é que, alguns meses atrás, as pessoas na minha vila começaram a adoecer. Uma coisa estranha. Eles ficavam meio fracos, meio sem ânimo de viver, sabe? Como se, de repente, toda vontade de viver fosse exaurida de alguma forma. E pegou quase todo mundo da vila. Poucas pessoas descamparam dessa doença. E, depois de algumas semanas, de alguns meses, que estava todo mundo doente, fomos atacados duas vezes por hordas de zumbis marinhos. Drawners. A primeira vez que eles nos atacaram, nós conseguimos nos revidar sem muitos problemas. A gente estávamos em um grande número. Mas, a segunda vez, já enfraquecidos pela doença, muitos elfos morreram. E eles atacaram, pegaram elfos vivos e levavam eles debaixo d'água. Nos disseram que o senhor do olho do mar queria fazer um acordo com a nossa vila. Que, se nós aceitássemos obedecê-lo e servi-lo, e enviássemos para ele, todo mês, um pequeno grupo de, como eu posso dizer, oferendas frescas, ele não nos atacaria mais. Mas as oferendas que ele quer são nós, pessoas da nossa vila, os próprios elfos da vila. Nisso, a nossa grande sábia, a nossa grande líder da vila, enviou dois grupos de scout de elfos para tentar buscar ajuda externa. Eu e meus scouts viemos aqui para Quintaga, encontrar a minha grande colega e aliada, Sershen, enquanto os outros elfos foram até uma cidade marinha de Apos do Mar, localizada lá no fundo do oceano arcadiano. Eu não sei o que aconteceu com eles, pois saímos juntos, isso já faz algum tempo. Bom, é melhor a gente se apressar, então. Pô, cara, até que nível de item que acha aqui na cidade? Já te falo, peraí. Tenho aqui na cidade de Quintaga. Ó, o valor do item máximo é 4 mil. 10 mil para itens criados. Bem pouquinho, bem pouquinho. Não, de bom, então. Não dá tempo. Não tem ninguém que a gente pode deixar fazendo item, né? É a gente mesmo, né? Então, bora. Bem, quando vocês estão aí se preparando para o produto que precisa para coisas, né? Vocês estão onde, exatamente? Vocês estão na novo título de vocês? Ou vocês estão em uma base nova? Ou vocês estão em uma base nova? É, provavelmente na base nova. Beleza. Ô, Fox. Oi, tu presente. Os outros elfos lá da sua vila sabem que você é professora nessa cidade? A Ava sabe. Beleza. Enquanto vocês estão aí em Luke Bones, né? Que é o novo título de vocês. A Ava chega para você, Eluard. Eluard, você sabe onde fica a academia da cidade? Nossa, eu boto as mãos assim atrás da cabeça. É, eu já ouvi falar. Mas por quê? Você poderia me indicar como chegar até lá? Eu tenho uma pessoa lá que talvez possa nos ajudar. Ou não. Ela é um pouco... Eu posso dizer... Meio que abandonou a nossa vida. Não sei se ela gostaria de voltar para lá agora. Ah, posso? Ela é alguma estudante de lá? Não, não. Ela é professora. Talvez você conheça ela. Professora Nina. Eu conheço ela, Caio. Pode ter conhecido. Eu congresso. Ah... Eu acho que eu sei de quem você está falando. Tá, eu te levo lá sim. É só... Vamos tentar não chamar muita atenção, porque tem alguns alunos lá que realmente não gostam muito de mim. Se você preferir, ao invés de eu ir até lá, eu sou um pouco chamativa. Olhe para a minha pele azul e flácida. Prefere que eu traga ela? Pode ser melhor. O quanto você confia nela, Ava? Bastante. Ok. Eu vou lá. Eu já volto. Ah, vou apenas cumprimentar as forças. Eu passo para a academia. Beleza. Tipo, atualmente, né? Você está passando pela cidade de Quintargo. Eu vou fazer uma coisa diferente para vocês hoje. O que cada um de vocês estão fazendo nesse dia de hoje aqui em Quintargo? Cada um de vocês. Treinando aonde? Lá na no coisa com o Otavius. Lá na no esconderijo? Uhum. E você, Tordek? O que você está fazendo hoje? Ah. Eu vou estar... Desculpindo um pouco no... No Balboa. Fazer um negócio de sinais para ele. E você, Hogar? Eu vou lá no... No templo lá do... Do maluco que canta lá também. Vou lá tocar. Beleza. E você, Peppa? Eu estou trabalhando na loja. Alguém tem que pagar a conta, né? Nossa, é mesmo, né? Eu tenho uma loja. Alguém aqui tem que trabalhar, né? Então... Com todo mundo de bom, alguém tem que fazer... Alguém tem que pegar no batente. Então, estou lá. Enquanto você está aí, que esse alguém não seja eu que esteja trabalhando. Eu estou na loja aqui ainda. Acho que você ainda tem a loja escondida. Tem. Está aqui em cima. Vamos ver se tem música lá. Não lembro se tem música na loja ainda. Eu tinha colocado há muitas gerações atrás. É, tá. Você está falando do mal. Foi mal. Vamos lá. Não tem mentira. Não tem mais música na loja. Então, você está aí. De boa na lagoa. Cuidando da loja. Quando você... Entra dois clientes aí na loja conversando entre si. Eles estão conversando entre si. E você ouve eles falando mais ou menos assim. Olha, eu ouvi dizer que o Túlio está tentando acabar com o toque de recolher. Talvez até as taxas voltem ao normal depois daquele baile que vai ter a mascarada rubi. Espero que isso seja verdade. Eu mesmo quero participar desse baile. Vai ser muito interessante. Estão conversando assim. Aí eles entram na loja e falam. Ah, bom dia, senhor. Gostaria de uma poção de cura. Só um segundo. Eu pego uma poção de cura para eles. Você está vendo essas pessoas aqui. Deixa eu ver se tem duas caças animadas. Não, essa aqui vocês conhecem. Não é o Insome. É esse senhor aqui que está sentado numa mesinha da sua loja. Uhum. E essa mulher aqui. Eles estão lá conversando e tal, animados. Olha, eu realmente acho que vai ser interessante esse baile. Eu acho que depois disso tudo vai voltar ao normal na cidade. Tudo vai voltar ao normal e vai ficar muito bom. O que o senhor acha? Perguntando para você assim, Peppa. Ah, é... Ah, claro. Espero que tudo vá para o normal. O movimento aqui está bem parado com essas taxas de pedágio e coisa e tal. Pois é. Ontem mesmo, ao invés de pagar pelo pedágio, eu revisou o taxa de barquinho. Muito mais econômico. Demora mais. Malha um pouco o sapato, mas é mais barato. É, eu imagino. Beleza. Enquanto isso, você, Costela, está indo até o Templo das Árvores Canárias para cantar um pouco. Você vai andando assim, você vê duas pessoas conversando na rua. Olha, o primo do meu amigo contou uma coisa muito estranha esses dias. Parece que ele viu uma coisa estranha, uma espécie de dragão azulado ou alguma coisa assim, com um pentagrama cravado no peito, em algum local perto da casa da ópera. Antes dele desaparecer no céu da noite. Estão conversando assim, sabe? No meio da rua, você está ouvindo várias conversas assim, essa sobressaia entre todos e você ouve. Estão experimentando isso. Beleza. E você chega até o Salão das Árvores Canárias. Como que chama o clérigo mesmo? Então, né? Achei. Muito bom. E você entra aí, tem um grupo grande de pessoas na missa dele, e está todo mundo cantando, né? Oh, 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 oh. As pessoas. Oh, 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 oh. Assim que ele vê você entrando pela porta da igreja, né? Ele abre um sorriso. Irmão Hogar, vem se juntar a nós e nosso vôr, a Xelim. Sim, vem me juntar antes de sair mais uma vez. Sente-se, sente-se. Compartilhe conosco a sua música. Será um prazer. Sabe que no momento que você não pode tirar um um, no dado, é esse o exato momento. Ai, ai. O que foi falar? Todo mundo olhando pra você assim, o que será que ele vai tocar, né? Ah, é uma música da minha tribo e ajuda a inspirar as pessoas. Mumble number five. Vamos lá. Cadê esse que o... 5. Nossa, deixa eu ver o que o povo tá falando. Fecha. 25. Foi bom, foi muito bom. E você começa, né? A bater os tambores, naquelas músicas e tal. Se os clérigos, os clérigos que você não lançasse, sabe? Você deu um inspirar raiva neles, né, galera? Você vê um clérigo que pega uma cadeira e bate, não. Eles não se batem, né? Isso aí, galera. Vocês tão pegando o jeito. Caramba! Puxou um barra-vento ali, bichão. E, aparentemente, aparentemente, o pessoal gostou da sua música, eles tão dançando e tal. Todo mundo feliz. Aí passa, assim, um tempo de você cantando, a sua canção termina, e o Zakarin vai falar com você. Ok. Fico muito feliz que você veio até o templo compartilhar de sua música conosco. Eu que agradeço, porque, dado essa oportunidade, Fren, ela é, eu acho que, bem diferente do que vocês cantam aqui, mas... Sim, mas Zakarin é música de... Adeus é todas as músicas. Da canção mais sublime até o toque do tambor mais ritmado. Entendo. Bom, logo nós vamos sair, então eu quis vir aqui pra dar uma aliviada na mente. Senta bem-vindo aqui no templo. Fique à vontade. Eu continuo ali meus serviços clericais. Mais tarde eu volto aqui, caso precise de mim. E eles retira, vai até uma saguinha lateral do templo e tal. Vai fazer alguma coisa de clérigo. Eu vou ficar ali olhando o templo, olhando... Tem, tipo, tem estátuas, ornamentos, escrituras, essas coisinhas. Tem, tem. Tem tudo isso. Eu vou ficar olhando, lendo, tipo, dá uma passada por aí. De geral. Você está andando aí, então as pessoas não estranham um meio orc com o tambor no tempo de xilin, porque o que parece, parece uma coisa normal para eles. Não é uma coisa muito estranha para eles, não. Ok. Certo. Eluard, você chega... Você foi de ponte ou foi pelo barquinho, Fael? Foi? Você foi de ponte ou pelo barquinho? Eu fui de esgoto. Foi de esgoto? Você chega na aula fedendo, né? Beleza. E você chega, então, na academia. Você entra lá, meio escondido, se para ninguém te perceber. A academia parece também em luto, porque morreu e recebeu um estudante importante da academia, sabe? Todo mundo de preto e tal. As aulas foram meio que canceladas por conta disso, mas os professores trabalham ainda. Ele não voltou? Oi? Ele não voltou? Quem? Ah, o Draco não voltou, então, né? Não, tem que ser saiba, não. Talvez ele volte, se você saiba, ele não voltou, não. Tá, eu vou lá. E tentar nos guerrear até chegar... tentar encontrar a professora. Você vai andando pela academia e tal, tipo, chega na sala do corredor dos professores escolhendo os nomes das salas um por um até que você encontra lá uma sala escrito Nina. Tá em horário de aula? Não, não tem aula hoje. Não tem aula hoje. Nina, você ouve alguém bater na sua porta. Valeu. Pode entrar. Eu abro a porta devagarzinho, assim, tipo, entro e fecho a porta atrás de mim. Cuidado com os frascos do lado da porta. Ah, ok. Eu tomo cuidado pra não sair derrubando nada. Tá ligado aqueles setores do supermercado cheio de vidro que você pensa assim, caramba, eu que sou desastrado, vou quebrar tudo. Isso é eu na loja do 99, cara. Professora... Nina? Nina? É... Assim, só pra descrever, a Nina, ela é uma elfa do mar, mas ela tem uma aparência relativamente nova. Ela tem... Ela tem cara que era pra ser um estudante, só que como ela é elfa e... e tem muitos anos aí, ela tem cara de ser meio jovem, mas ela tem... Dizem que ela já tem mais de 100 anos. Caramba. Ah... Professora Nina? A senhora está ocupada? É... Você não era aquele menino que morreu? É... Então... Eu voltei. Mas... Sim... Ah... Bom... Se a senhora não estiver ocupada, tem uma amiga sua que gostaria de falar com a senhora. Como assim? Que amiga é essa? Ah... Você conhece uma... Ava? Eu acho que é parado assim, pensando um pouco. Aparentemente, vocês vieram da mesma vila. Você? Você conhece minha irmã? Puxi... What? Ah... Bom... Eu sou... sua sister. Ela disse que podia confiar em você, então sim, eu conheço. Ela estava bem... uma situação bem complicada recentemente. Ela... pediu para que eu pudesse chamar você. Ela quer falar com você. Ela está aqui na cidade? Está. Ela não podia sair da vila dela. As coisas, aparentemente, estão meio complicadas na sua vila. eles não estão passando por uma... por uma época muito boa. Mas... se você quiser, eu posso te levar até a sua irmã. E tenho certeza que ela poderá te contar mais detalhes. Eu só peço que esse nosso encontro... Bom... se puder, não conte para as pessoas sobre ele. tudo bem, tudo bem. Ela vai apressada pegar um... um balde cheio de água e joga embaixo de um fogo no caldeirão para apagar e... terminei de tampar o negócio. Vamos, vamos. Ok. Mostra onde é que ela está. Ah, por favor, me siga. E eu vou levando ela até o... Eu sei que isso parece ser estranho, mas... Bom, é naquele bueiro ali. É algo bem estranho. Isso é tipo um trote? Não, eu não passo tanto tempo assim na escola para ficar pensando em fazer trotes. Ah, meu Deus. Mas... com todas essas taxas e... coisas que o trone tem passado, os bueiros... Bom, a gente tem feito deles no local seguro. Aí eles vão pelo banheiro, acha dois crocodilos, um tubarão, uma cobra. Eles estão completamente protegidos. É, protegido... as criaturas estão protegidas, né? Exato. Estão bem alimentadas, né? Estão falando o pessoal passar por ali, a... Você está falando sério mesmo? Sim. Deixa eu só pegar algumas coelhinhas. Ela volta, pega uns equipamentos, pega uma mochila, ok, vamos. Beleza. Então, o Fael está convidando, o Eluardo está convidando a Nina para o buraco. Esses alunos bizarros, que ficam entrando e morrer. E eu estou estendendo a mão para ajudar ela, assim, com o maior sorriso no rosto, sabe? Ela está fazendo uma cara tão triste. Ela vai te seguindo, né? Fazer o quê? Tipo, eu vou tentando guiar a Nina pelos locais menos, como eu vou dizer, assim, fedidos, surges, etc., do boeiro, mas que ainda são de seguros. Ricardo, rola um D100 para mim. Eu adoro essa parte. Ricardo! Estão dependendo de você. Pelo menos o Volotrax, né? Beleza. Olha, tirando o mau cheiro e pés molhados em algum ponto do esgoto, você não encontra nenhum tipo de obstáculo ou um monstro. Ah, Nina, o lugar que eu estou te levando é um local secreto. Ah, você não está levando ela para o lugar do Civil Ravens, né? Não. Não. Eu não sei. Eu achei que era. Leva ela para os meus dentes, ué. Ah, então vamos... É um local pequeno. Vamos lá, a gente já deve estar quase chegando. E vocês chegam no Unhas e Dentes. Vocês abrem a porta e aqui dentro vocês veem um grupo de pessoas peculiares. No canto ali, vocês veem um anão com uma picare... um martelo de esculptir, né? Esculpindo uma pedra. Pá! 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 Você olha isso, Nina. Ele parece ser um bom escultor que está fazendo um ótimo trabalho e tal. De repente, a pedra se mexe. E ele fala Calma, Baboa! Calma, Baboa! Balboa! Faz cosquinha. A pedra se mexe assim um tempo e volta a ficar estática para ele voltar a escutar. Pá! 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 Fora isso, você vê uma mulher ruiva aqui no canto com uma espada na mão meio que praticando o golpe de espada com um homem de armadura completa escura, negra. Pá! 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 E ele fala para ela Vamos, minha querida. Você tem que conseguir desarmar hoje. Eu pego, dou um true strike assim, dou um trac, desarmo ele. A espada ele voa lá longe ele olha para a mão dele sem azia assim, hum, talvez você imagina da próxima vez, minha querida. Não, 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 eu mostro a língua para ele. E você vê ali no canto um meio orc verde com uma cara assim, mal encarada a princípio tocando uma musiquinha do ambiente. A música do barbo é ele que está tocando aqui. balança aqui para vocês assim. É, é aqui mesmo, está? Sim. Ah, por favor, vem. Eu vou andando e já solto um. Caramba, Amber, essa foi muito boa. A gente tem que treinar um junto algum dia. Não, que esse cara, brincadeira. Sim, com certeza. Vocês estão elogiando a Amber, mas é o Holger que está fazendo o tambor parecer flauta, viu? tem uma magia de bardo, que é alterar o instrumento musical. Faz um e não parece o outro. Ele usou essa magia e está lá tocando o tambor fazendo o parecer flauta. Tem essa magia. Está lá, né? Isso aqui é paleto. A Amber está aqui realmente, Caio? Ela está sentada numa cadeira ali atrás. Ela está lá sentada tomando alguma coisa. Quando você entra, ela vê a Nina, ela se levanta. Irmã! Ava, o que você está fazendo aqui na cidade? Precisamos conversar só, irmã. Venha, venha comigo. Ela pega nas suas mãos, na sua mão, assim, e te leva para um cantinho da taverna onde ninguém mais aqui. Então, é o seguinte. Nossa vida está sendo assolada por um terrível mal, Nina. Não sei bem o que é, mas as pessoas estão adoecendo e fomos atacadas por motivos duas vezes. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É... Água. Por que você está assim? Você está tão magra? Eu fiquei presa durante algumas semanas sobre o domínio de criaturas terríveis. Esses bravos senhores me libertaram. E... Onde estão o resto do nosso povo? Alguns vieram comigo. Eles estão atualmente nas paradas pela cidade. Mas a grande maioria continua na cidade. Vítima de seja lá o que está acontecendo lá. Ela fala para você um nome que você reconhece. A... A Tanah está doente. Ela está muito doente. Ela que me viu aqui. A Tanah é a elder da vila, sabe? A... Tipo... É o líder da vila. Basicamente. A pessoa mais velha que é a líder da vila. Bem... É... Com o passar dos anos aqui na cidade eu terminei me especializando em algumas coisas. Talvez eu possa ajudar a curá-la. Você realmente vai voltar para a vila depois de todo tempo? Eu não... Não há dúvidas disso. Temos que fazer alguma coisa. Muito bem. Irei ver se você pode ir conosco. Nós meio que contratamos um barco para nos levar até lá. Esses senhores vão também. Eles vão nos ajudar. Ela meio que apresenta para vocês. Aquela ali é Amber. A mulher de cabelos esvoaçantes vermelhos. Quando eu conheci ela ela era um pouco mais magrinha, né? Com uma cara mais uma magrinha. Cresceu os músculos e parece que está bem forte. Aquele jovem se deve conhecer. É o Eluard. Ele é... Põe um bom com uma espada. Aquele ali mal encarado é um doce de pessoa. Não se preocupe. Ele é nosso barbo. Dá aquele olhar assim, só dá um oizinho e continua tocando. Aquele anão ali atrás também ele é um paladino de Torag. Olá. Fora isso também tem um mago mas se alguém está trabalhando essa porra desse local ele está trabalhando no momento. Ele não está aqui moratando o tempo no barco. Nem todos são vagabundos. Sempre tem um que salva. Ela fica parada assim um tempinho. eu acho que conheço vocês. É Eluard olhando direitinho você estava na apresentação de ontem não estava? Na praça. É pois é. A gente meio que acabou se apresentando. Agora eu entendi porque você anda pelos esgotos. não é falta de higiene é outra coisa. O pão duríssimo para não pagar pedágio. A gente tenta não chamar muita atenção por enquanto. Bem, de qualquer forma eu sou eternamente grato por vocês terem ajudado a resgatar a minha irmã. Farei o possível que for para ajudá-los. Ajuda é bem-vinda. Nina eu sei que você bom, deve ser um excelente professor eu confesso que eu não assisti muito bem as aulas mas o que a senhora dá? Uma aula minha. Foi mal. Mas você olha para o Hogan olhando para você com uma cara de negação tá ligado? Qual que era a sua matéria mesmo? Estou te julgando. como assim? Eu sou a professora de herbalismo poções mágicas e alguns conhecimentos arcanos como professora substituta. Bom, a gente deve vir para o local que vai ser perigoso. Menos 10 pontos para a Grifinória, cara. Então, o local que a gente vai talvez seja meio perigoso. Você consegue se virar se a situação se complicar? É, bem. Oxe, eu sempre quis ser professora de defesa contra as artes das trevas. Então, deixa eu levantar de mesa para Harry Potter, cara, para de falar. outra campanha. Bem, eu já fiz algumas aventuras aqui, explorando ruínas próximas da cidade e algumas regiões a barco. Eu tenho alguma experiência já com o perigo. Apesar de confessar que não sou muito boa em combates, especialmente com o parkour. bom, qualquer coisa, se a situação ficar perigosa, se aproxima da gente, tanto eu, quanto o Rogan e o Tordek, nós somos excelentes guerreiros. E eu acho que a Amber atualmente ela é muito boa com a espada dela. Então, pode ter certeza que a espada ela tem a guarda da espada em formato de uma aranha. Entendeu? E aí, onde era para ser a cabeça da aranha assim, sai o gume da espada, pode crer? Então, tem uma da boca da cabidaria. O que você fez com a Ruby? Ela virou a espada. Ruby, não! É, bichão, vai vendo. Era uma aranha tão promissora. Era. Agora ela é mais promissora ainda. É um item inteligente, cara. Provavelmente é mais inteligente que boa parte desse grupo. Agora ela domina você, né? Oh, meu Deus. Quer ver? Ela tem 13 de inteligência a minha espada. Uau. Que legal. 9 de carisma e sabedoria e 10 de ego. Boa, o ego dá alto. Caramba, até. Sim, já é alto. Inclusive, eu tô lá tretando com o Otavius e ela tá falando na minha cabeça. A gente precisa fazer uma personalidade para essa espada, Caio. Eu adoro personalidades sarcásticas. ou então? Alguém já assistiu o Soul Eater? Eu. Excalibur. Nossa, a espada é muito chata, cara, a espada é muito chata. Que é o personagem mais filho da puta daquele anime inteiro. Mas enfim, a gente precisa pensar numa... em algo. Beleza. Bem, mais alguém quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa? ou podemos avançar para o dia seguinte? É... Só uma perguntinha. É, quando é que vocês pretendem ir para a cidade? Assim que tudo estiver pronto. Você precisa de preparações, Nina? É... Desculpa, eu não sei se eu te chamo de professora ou se eu te chamo de Nina ou... Bom, tecnicamente eu não vou mais a salas. Professora Nina? Eu acho que nem a escola vai citar você de novo. então eu acho que não tem muito problema. Pode me chamar de viva mesmo. Mas não se preocupe, por ter ajudado minha irmã eu não vou te reprovar por falta. No minha matéria. Mas ainda terá que fazer as provas. Tudo bem. Tudo bem. Acho justo. Vocês têm algum... Já pensaram em algum meio de como é que vocês vão fazer para... Sei lá, explorar as partes mais profundas da vila? A gente estava pensando em conseguir alguns scrolls que talvez fizessem com que a gente conseguisse respirar e se mover embaixo d'água. Mas a gente é meio... Bom, como eu vou dizer assim, não é exatamente a nossa especialidade. A gente não é exatamente membros do submundo aquático. Estamos abertos a opiniões. A Ava sugere a vocês. Olha, a nossa grande líder ela tem habilidades mágicas e a gente pode fazer os respirarem debaixo d'água. Vamos ver isso aí, então. Ah, bom, isso provavelmente vai te ajudar. Eu também conheço o sujeito, mas é um pouco mais demorado não estar preparado para isso. Existem algumas ervas no fundo do mate bem preparadas permitem você respirar embaixo d'água também. Só que precisa de uma semana para ser bem tratadas. Você possui essas ervas? É, Kai, você deixa eu ter umas ervas? É porque é trabalhoso catar essas ervas são meio rarinhas. É, onde você pegou isso em um livro específico no livro novo lá? No livro novo lá. Por coincidência, eu vi lá. O seu livro lá que deixa eu respirar embaixo d'água. De boa, de boa, pode ter sim. Assim, é porque em base em ervas, se for pagar por elas, você vai pagar o olho da cara. O ideal é que você fique catando na natureza, sabe? Porque cada dose é 750. Nossa senhora. Caramba. Bom, Nina, se... se não for perder muito, a gente talvez demore algum tempo ainda para chegar na sua vila. Eu não sei exatamente quanto tempo demora, mas... talvez dê para preparar algumas coisas. Vocês sabem. Três dias de barco? Uhum. Dá para fazer uns cross no caminho. É. É, nesse caso, acho que melhor deixar as airfas para lá. Vai demorar muito, é uma semana só de preparo. Bom, de qualquer forma, é uma opção, mas se a gente não tiver como. Bem, eu vou procurar algumas e vou tentar ir preparando durante o tempo, mas eu acho que não... não sei se dará, né? Mas eu vou aproveitar esses dias antes de ir, ou é um dia aí, e vou procurar no... no cais do Rio, que é no cais da cidade. Tá. Ah, pessoal, como estão os preparativos? Com os scrolls, posso ajudar. Eu também. A gente já... Tudo pronto para a gente partir amanhã? Hum, creio que sim. Se são três dias, dá tempo de fazer as coisas, tranquilo. Bom, então, vamos nos preparar. Nina, a gente deve partir amanhã pela manhã. Se precisar de alguma coisa, a gente deve ficar por aqui, ou se a gente não tiver aqui, o pessoal sabe onde encontrar a gente. Certo. Eu vou passar o resto do dia aqui, eu quero conversar com a minha irmã. Eu quero falar sobre as novidades. eu vou lá no barco depois, Kai. Beleza. Eu vou passar a notícia de que a gente deve partir amanhã, pelo menos. Beleza. Mais alguém que faz alguma coisa? treino que não. Eu vou lá ver como é que está a minha loja. Beleza. Daqui a pouco eu acho que eu vou entrar de sócio nessa loja. Não tem que trabalhar. Então, né? Por que não? Com a minha habilidade de poder fazer qualquer saber qualquer magia num dia, dá pra fazer várias escraus. Não, é que de uma forma ou de outra é só mais recurso mágico pra gente. Entendeu? Beleza. Bem, Ava, a Nina, na verdade, você veio conversar com a Ava, pode conversar. Assim, eu desci mais de perguntar como é que estão as novidades da vila mesmo, mas foi algo mais em off, sabe? Certo, certo. Não precisa. Tá. Ela te descreve em detalhes o que está acontecendo com a vila, basicamente, né? Que as pessoas estão ficando doentes alguns meses atrás, gostando de ficar doentes. E, recentemente, a vila foi atacada duas vezes por um exército de mortos-vivos aquáticos, né? Uns drogas, uns zumbis aquáticos. e, apesar de se conseguirem ter resfachado os inimigos, toda vez eles vêm, rapitam alguns elfos e levam com eles. E que eles ofereceram pra vila de que o senhor deles, o senhor do olho, né? The Lord of the Eye, não iria mais atacar a vila se eles começassem a oferecer pra eles mensalmente alguns cobaias pros experimentos deles, sabe? Oferendas vivas pra ele. Elfos pra ele. E isso a... Pode falar. Essas doenças que estão afetando o nosso povo. Sabe se ela tem uma origem mágica? É algum tipo de... Sei lá, poluição que está tendo nas águas da cidade? Nina, uma coisa que você sabe. Lá, na... na... perto da vida de vocês, existia uma espécie de fosso, sabe? Aqueles buracos no fundo do mar que era conhecido que era conhecido como o olho afogado. Porque de cima do mar, quando você está olhando, tipo, nadando sobre as águas, ele parece que é um olho, sabe? Eu lembro pra você, o buraco, que é algo mais escuro, ele cresce um olho. E esse local, ele é tido como amaldiçoado, como um local que emana uma energia mágica muito ruim. mas os fundadores da vida de vocês colocaram vários wards de proteção em volta deste olho pra impedir que a magia ruim que ele tem saia de lá, escape de lá. Mas, tipo, você sempre achou que algum dia dá merda, sabe? Sempre achou que algum dia aqueles wards iam falhar e aquela magia ruim do local iria começar a se espalhar. Passa na sua cabeça na hora que deve ser isso aí, sabe? Provavelmente eu vou fazer assim. Eu falei que ia dar bosta. Fala pra ela. Certo, eu vou tentar preparar alguns recursos pra levar. Eu tenho ainda lá na minha sala da academia alguns ingredientes e algumas poções que eu posso usar pra ajudar os habitantes da cidade a se recuperar. Espero que ainda dê tempo. beleza. Bem, posso avançar? Pode, pode, pode. Beleza. O dia passa e no dia seguinte todos vocês se reúnem vão até o porto e embarcam no navio que pertence ao capitão Cassio Sagaeta o flagelo de Belial. Estão todos vocês aí no navio cada um de vocês tem uma uma cabine bem simples, sabe? Não é muito espaçoso. É basicamente uma rede e uma uma coisa pra colocar um barril virado assim pra colocar os portos dentro de vocês. E é um navio militar de Keliaks então vocês estão voando sobre as bandeiras de Keliaks sabe? O brasão do familiar negro balançando ao vento aí com vocês indo. E vocês estão andando aí e tal vocês veem os homens no mar fazendo puxando a vela e tá com aquele clima normal de navio nisso a imediata do Sagaeta a Elia Nunes vai até vocês Ei Steven Revens venham aqui bem eu gostaria de dizer que o capitão tomou medidas para que os túneis não saibam que ele está levando vocês nesse navio basicamente nenhum dos homens dele foi dada a permissão de falar qual era a missão e quem estávamos levando ou isso certamente não causará estranheza das pessoas da cidade vocês terem saído e o túnel não ficar sabendo de nada muito bom ok obrigado apreciem a estadia de vocês qualquer coisa falem comigo e eu falo com o capitão evitem falar com ele diretamente ele é um homem como eu posso dizer bastante ocupado se é que você me entende dá uma piscadinha para a Ember assim adoro a viagem daqui até lá costuma ter algum tipo de perigo bem na verdade onde vocês estão indo é o perigo a tá tudo bem Peppa não está acostumado com viagens aquáticas é verdade é verdade é verdade todo mundo aí rola a constituição a constituição desculpa o file não se preocupe eu também eu também tenho que rolar e eu provavelmente não vou passar eu nunca usei essa arma que tem nisso com enxíclos cara que é eu acho uma sacanagem se o F do bar fica em do bar eu acho que você não fica cara você tem sem speed eu acho que se tivesse sem speed é fortitude é na constituição pode descurta é é é é é é é se eu uso o dado ou quer que rola não posso usar o dado mesmo beleza falta só a ainda agora eu acho calma aí até o 25 tá errado aqui o meu rolê eu sou a não da terra não me do bem no mar peraí 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 cadê meu negócio aqui por que que não tem meus meus rolê aqui vem mas Ricardo a rolagem tá certa cara você só tem quatro de constituição ele rola a constituição eu vou sair ah deixa lá é pra rolar fortitude já foi já foi que quarta é o dado vai seis peraí deixa só peraí 525 acho que a nina não precisa rolar o cefa do mar ela tem swing speed ela fica imune já vou rodar calma calma meu títico eu tenho cadê aquela coisa lá vou colocar mais um aqui que é da capa que eu tenho 13 beleza a única vocês estão assim sentindo-se enjoados com o balançar do navio sobre as ondas e tal mas vocês seguram firme assim sabe sem vomitar sem ficar mal com exceção do Tordek cara vocês estão conversando aí e tal de repente vocês veem o anão subindo assim debaixo do converse colocando as mãos assim na nesse encosto da namorada do navio vomitando cara todo o almoço dele na água isso é uma coisa que eu nunca achei que eu ia ver na minha vida aí eu pego assim o celular e tiro uma selfie eu vou me aproximando dele você está bem Silvio? eu não gosto de ter os pés na água eu não fui feito para isso é bem eu vivo embaixo da montanha deixa eu tentar te ajudar é a Nina ela abre o bota a mão embaixo do manto que tem uns bolsinhos ela começa para misturar uns ingredientes e dá um um fracinho para ele tome isso vai te fazer passar seu enjogo oxe eu dou um golinho é algo estranho não tem gosto de cerveja toma um pouquinho de cerveja e toma o resto é Gael aí o o poder principal da da Herb Witch é que é esse esse negocinho de fazer pequenas poçõezinhas ela eu consigo fazer umas nove vezes por dia uma uma poção que tira algum status negativo ela tira signage ela tira ela pode tirar sickness náusea fatigado cego surdo envenenado doença e mais alguma outra coisa beleza ele tava sicknage basicamente que é enjoo na enjoo é sicknage aí em base eu jogo meu teste de profissão herbalismo contra a cd do 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 teste sabe aí mais provavelmente era baixo é baixinho rola só aqui não precisa rolar um é um sucesso não precisa rolar não se der bem baixinho nesse teste aí beleza aí cara as ervas funcionaram viu turdex não sabe que foi ali mas funcionou você tem um desse pra guardar sinto muito ela precisa ser ministrada muito rápido não adianta eu tentar guardar eu tô me sentindo nasus nesse momento já sei quem deixar de fora do skin cloud viu é útil é útil e vocês estão aí navegando três dias de navio alguém quer fazer alguma coisa falar com alguém eu vou lá não eu vou ficar de boa o otavi veio não não veio o otavi ficou na cidade porra aquele meu anel inútil se não vier comigo eu quero minha bucha de canhão aqui comigo eu provavelmente tô fazendo scrolls eu pego meu anel eu boto no no turdex pego o anel do otavi e põe no turdex turdex aqui em casamento é isso? não só pra ele tomar porrada por mim mesmo brincadeira cai bom como eu tinha meio que cantado inicialmente eu quero chamar a imediata do navio pra um duelo eu quero treinar um pouco com ela eu quero com seu poder desse povo tem uma magia aqui que chama iron beard quer que eu pego? iron beard? é a barba dele fica de metal e ele ganha mais um de CA é que eu achei estiloso e como eu tenho tipo 22 spells de nível 1 então ué você que sabe você não é o turdex tô falando pro turdex ah tá por mim mais um de CA mais uma mais ou a menos e você ainda pode bater com ela cara e é de cold iron mas qual é o que eu tenho esse A que dá esse 1 1 1 1 só que ele estaca com qualquer armor que você tiver usando ele pode bater com ela quanto como se fosse uma natural weapon com armor spikes cara é um ataque extra que você vai dar pro turno não é uma natural weapon ah tá não é uma armor spikes não é uma natural weapon armor spikes se o inimigo chegar nele ele tem uns penalidades lá não sei ele pode bater com a barba tá o pior essa magia aí era magia de anões de fogo de réus é ela só é esse spell foi criado para dwarves carácteres ou criaturas de outras races podem aprender de castá-la com permissão de GM jogar isso no outro daqui de boa não dizem você só você tá lá em em Forgotten tem essa versão da magia da terceira edição que era barba prateada aí diz lá em mulheres a barba cresce e fica lá a barbona doceava bem o caminho que vocês estão fazendo é basicamente isso aqui vocês estão saindo aqui de Quintargo percorrendo aqui debaixo dessa ilha aqui e chegando aqui no Desmal Niche né o Niche Sinistro que é o nome do lugar para vocês estão lindos mas você quer lá enfrentar a tia né Fael é eu só eu quero conhecer o poder do pessoal para saber se caso a situação precisa a gente pode contar com eles eu vou conversar com o Pé oi você dá charge é por que não 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 porque eu tenho uma magia aqui que é igual a de 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 anão só que é para half york você ganha mais 20 para dar charge mais 20 mais 20 caralho mais 20 de deslocamento e mais 2 para dar blue brush calma gente calma gente é mais 20 foot cara se fosse mais 20 para acertar você dava charge sei lá tipo usava só uma jananina que a gente ia feliz então half york é para half york não estou de boa então eu não vou pegar essa merda não achei que era para todo mundo aí depois eu fui ler que era só para half york top foda-se ó lá tá lá dando ordem para os marujos mexam-se seus sacripanos imundos mexam-se vamos não estamos o dia inteiro andem logo limpem esse que eu vejo ou então eu mesmo vou tirar vocês para o mar está gritando com as pessoas olá 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 bom se não estiver muito ocupada aquele duelo ainda está de pé ora mas é claro que está de pé por que não estaria vai ser uma honra treinar com alguém desse navio quando você estiver disponível espera uns pouquinho que eu acabei de resetar o rouvente assim que ele voltar a gente faz claro quanto isso como está a viagem e a tripulação as pessoas não gostam muito de onde estamos indo é um local meio maldiçoado sabe dizem que aquele local é um encalhador de navios muitos navios encalham naquele local e alguns maurujos sortudos querem tentar mergulhar até lá e pegar dinheiro mas o capitão não vai pensar que eles cheguem perto de lá a chance deles morrerem é muito alta mas deve ter um tesouro oculto naquelas baías estranhas a menos que os elfos do mar olhem para as duas elfas do mar que estão em um canto olhando os pés na água do navio a menos que elas façam alguma coisa com os tesouros bom nosso objetivo não é exatamente ir atrás dos tesouros mas enquanto estiverem lá desde que vocês não façam mal ninguém na vila fiquem livres para fazer o que quiserem você acha que atacaríamos uma vila desprotegida horas parece que não conhece nosso capitão pra ser sincero eu conheci ele só recentemente e não foi exatamente a melhor primeira impressão ele é um grande homem um grande homem bom teremos tempo para nos conhecer então e eu tenho certeza que você também deve ser uma grande mulher certo? a melhor de todas oh tô doido pra conhecer vamos lá então ela pega a pistola atira pra cima bando de mundos preste atenção agora eu e este garoto de cabelo cor de laranja iremos duelar para saber quem é o melhor espadachinho do navio ela saca a espada para você ser assim em guarda melhor espadachinho do navio gostaria de participar Ember? é? não ainda não bom então vamos mostra o mundo que você é capaz ali Anones começa aquelas pessoas né tipo postando dinheiros e coisas assim e tal eu aposto na mulher eu boto um PO na mulher ela sobe assim com a rapper dela em guarda conheço as regras ali primeiro a sangrar ou primeiro a perder a espada perde parece justo pra mim comecei a tocar uma música de batalha vamo lá só pra saber você não tá dando mais um velho então eu não vou falar ninguém beleza eu não tenho a ficha da linha para você na na que tem nela 20 dividido dentro 20 dividido sem magia apenas espada parece justo beleza rola iniciativa fal vamo lá 21 deixa eu ver se eu tenho algum lugar aqui pelo menos o tolkien o que eu tô cantando não tinha algum lugar tinha achei achei eu não acho que é a ficha pode ser que eu não tenha mas o tolkien tá aqui caramba ela é grande ela é uma grande mulher deixa eu ver qual a tua iniciativa vem você começa tem um tolkien perdido aqui tá eu é que ele tá tocando mas sou eu que tô tocando é um hogar desculpa não é um tolkien ah tá eu avanço com uma ação de movimento eu tento dar um trip nela beleza ah vamo lá 34 ela tá no chão com um ataque com um ataque de oportunidade desarme ah errou errou cara e aquela serante climática né ela enguarda ela levanta a espada assim começa o turno o lado de você correr em direção a ela bate com a espada no joelho dela ela tomba no chão assim enquanto ela tá tombando ainda com a espada levantada ele pá dá um impacto e joga a espada lá longe e fica a tripulação inteira em silêncio parece que até as gaivotas param de de fazer barulho nesse momento ah eu estendo a mão pra ela levantar ok muito bom vai ser melhor do que eu esperava próximo do elo ela roda a espada na mão pistola quero ver se você é mais rápido que uma bala ah bom se você me ensinar você sabe dançar e começa a atirar no chão né dança se você me ensinar como usar essa arma talvez a gente possa brincar um pouco algum dia nós não vamos atirar em nós mesmos seu idiota eu não sei como funciona essa brincadeira ela olha pra plateia assim precisa de um voluntário um voluntário eu me escondo lá atrás do barril se alguém não aceitar eu terei que escolher alguém ela olha pros marujos dela assim algum voluntário qual ideia ela pega uma uma latinha assim e coloca em cima da cabeça dela precisamos de um voluntário pra ficar assim que ideia boa você tem certeza que é uma boa ideia ele é mas é claro porque não seria eu não erro nenhum tiro não sei você é claro é eu não eu não é um voluntário do céu de fecho de vocês melhor ainda eu escolherei alguém na minha tempulação pra ser o meu voluntário você escolhe alguém dos seus pra ser o seu voluntário ele é eu nunca usei esse negócio antes ele vai melhorar a gente o espírito da quinta série toma conta dos piratas amarelo amarelo é machão com uma espada na mão mas com uma pistola não é eu posso até participar mas eu não posso garantir que alguém da minha tripulação vai querer afinal de contas eles têm a livre vontade de aceitar ou não e particularmente eu tenho certeza que nenhum deles já me viu utilizar uma arma dessas antes certeza que ela ali aceita aponta pra ember eu olho assim peraí deixa eu ver se eu tenho uma ilusão pra colocar como eu ali olha eu tenho uma magia que se chama illusion of calm é mais ou menos o seguinte é uma ilusão no mesmo lugar que eu tô só que parece que eu tô parado quando eu não estou parado entendeu então assim a ilusão fica lá e eu fico deitado no chão ele vai ficar todo paradinho assim estoico diante deste momento mas ele tem que ficar uma maçã na cabeça ah é mesmo né ah foda-se então não nenhum de vocês são muito medrosos eu vou como voluntário gostei de você venha você aqui aponta pra um cara tripulação aleatória venha você o cara vive tremendo assim sabe meio com medo ela vai até ele coloca uma é um vaso sabe uma poça de cerâmica na cabeça dele assim ela coloca a gente de terra e coloca uma tampinha em cima uma florzinha em cima bem eu começo ela vai o mais longe que ela pode no navio sabe atravessa o converso aqui aponta a arma pra lá bang e atira isso não vai dar bom cara ela matou o cara ela matou o cara tirou é mas legal só o do chat vai rolar pessoal do chat rola um D20 pro seu tiro da Elianone que você já matou o cara mesmo né é porque tipo se ele morrer eu como personagem eu vou ficar muito morto ah não foi você que roubou 15 rola um D20 aí pra seu tiro da Elianone uuuuuh eu tenho um 2 bom Augusteus cara com um 2 deixa eu ver quanto ela tem pra atirar nessa distancia com um 2 ela errou puuuuuh tiro o fio do lado assim quase só houve um disparo ao lado da cabeça do Fortunado ela joga mais pra você sua vez Eluard quantos milhões de penalidades que eu tenho Kai menos 4 se eu desistir menos 4 só ok e a distancia é tem a distancia é verdade menos 2 a distancia tem razão joga a arma com o Tron em Weapon é assim que usa né a CD é 10 tá basicamente beleza é calma aí pelo menos assim não é letal é vou rolar um hand de ataque padrão aqui 21 tem as penalidades que tem que adicionar você acertou cara você tem 15 de acerto eu tenho destreza pra caralho cara pra atacar com a espada é mais 20 que louco e cara você dá um tiro o vazinho que tá vincendo a cabeça toda que explode fica só uma florzinha na cabeça dele assim parece que os deuses estão do meu lado hoje ali é eu acho que não tem mais o que dizer você venceu parabéns prazo da garota prazo da garota ele é bom com a espada e ele é bom com a pistola quer se juntar na tripulação não garoto não no momento eu estou meio ocupado mas bom acredito que essa arma aqui ia ser ela pega a arma de volta nisso vocês ouvem todo mundo ficando em silêncio a porta do capitão se abre e vocês veem o Sagaeta saindo todo mundo fica em silêncio assim meio com medo dele e tal e ele fala ouvi tiros o que estava acontecendo ele ia ah sabe quem é capitão eu estava competindo aqui com o jovem Iloard pra saber que era melhor com espada e pistola aparentemente ele é bom nisso bem parabéns a vocês mas peço para que não atirem aqui podem chamar os maus espíritos até o navio vejam lá na frente ele aponta assim sabe tem umas pedras meio que formando assim uma espécie de proteção uma encosta na praia ali é onde você queria chegar Silver Havens um nicho sinistro chegamos ao teu destino de vocês mas por qualquer quantidade que seja de peças de porcelana que tenha pra me entregar eu não levarei meu navio até lá é pedir para perder o navio pode nos disponibilizar pelo menos um barco pequeno um bote talvez posso se vocês quiserem me salva a fala se vocês preferirem a linha atrás há um local para vocês aportarem um porto natural onde o barco pode ficar guardado e posso guiar vocês até minha vila por terra eu acho que é mais seguro chegar lá por terra no momento visto que os ataques dos inimigos são pelo mar parece uma boa opção parece uma boa ideia o Cassius apenas fala ok senhorita elfa do mar me dê as direções e coloco vocês nesse porto seguro de vocês e o barco faz uma manobra você vê a o barco sendo vissada e tal o limite sendo virado faz uma volta e vocês daqui vão até este local aqui que é o tal do porto seguro eu quero aproveitar esse tempinho aí que eu quero falar uma coisa com a Nina pode falar eu acho que é Nina o seu nome né eu recebi um pequeno presente de amigos eu não sei exatamente o quanto você é forte se você vai conseguir fazer um bom uso disso agora mas eu tenho certeza que algum dia isso lhe será muito mais útil do que poderia ser pra mim eu quero entregar pra ela dois scrolls o scroll de Hill e o scroll de Razedead que eu ganhei ok bem eu vou tentar retribuir eu te entrego duas poçõezinhas obrigado são duas poções de cura moderada oh valeu oh peppa depois tenho que falar com você ah claro pois não lembra daquela história que existiam pessoas parecidas com a gente lembro já que pra não acontecer de acontecer uma confusão em meio a uma batalha você está disposto a mudar o visual eu acho que eu nunca fiquei tão animado na vida algo que você nunca fez antes mostrou o rosto mas é uma boa a gente avisa o pessoal porque afinal de contas em algum momento se a gente encontrar com nossas sósias eles saberam quem nós somos sim não arranca a barba e o pepo mostra a cara perfeito eu acho que de uma forma mais ideal eu posso fazer alguns itens pra pra nos esconder mas de medida mais imediata você acha que isso seria útil até aqui? não a gente avisa o pessoal mas mais pra frente a gente informa que a gente vai fazer isso só pra eles ficarem atentos ah não com certeza só que se você quiser eu tenho como te transformar agora mesmo e me transformar também eu solto aqui aquela presilinha que tem no cabelo de trás joga meus cabelos ao vento ha pra ser assim eu não esperava que l'oreal caramba junto com a barba lógico eu vou fazer umas trancinhas no bigode e temos um outro anão olha eu tenho uma imagem aqui que eu preferia muito mais como turd aqui do que o turd aqui atual mas o cara é ruivo então meio complicado ué press de irritação cabelo magia de zero a gente tem uma herbicida agora então tipo pede pede umas plantas aí cara criou altos produtos aqui para hidratar sua barba e poder se virar a cor pois manda a imagem pra gente a gente faz uma mudança de visual do turd aqui pra gente ser mais encontrado pelos seus rivais beleza o barco vem até aqui ele meio que estaciona aqui de boa estaciona não né ele meio que aporta aqui joga uma âncora e tal e cara tipo o barco até alguns pés apenas dentro d'água vocês conseguem tranquilamente ir caminhando daí até a praia sem muito problema é pessoal eu só gostaria de fazer um negócio antes de nos aventurarmos vocês poderiam se reunir aqui rapidinho um minutinho claro bem bem eloardo você primeiro poderia me estender sua mão ué estenda minha mão pra ela eu a nina tira a luva se você tiver uma luva pra pegar a palma mesmo e ela começa a desenhar hã? não só removo a manopla que eu tava utilizando e sai ela começa a desenhar na palma da sua mão mais ou menos onde você tem todo mundo tem aquele Mzinho na mão ela escreve um N na sua palma da mão só que quando ela vai passando o dedo vai começando a brilhar a palma da sua mão e vai aparecendo uma marca aparecendo uma cicatriz bem feia formando um N nossa meio brilhando mas depois ela para de brilhar e fica só uma cicatriz de um N na sua mão nina eu não queria perguntar mas o que você fez? agora você é minha propriedade isso que eu for isso é só um só significa que você foi escolhido por uma bruxa eu posso dissipar isso depois e vai sumir sem deixar efeitos mas isso possibilita que eu possa soltar algumas magias de proteção em você mesmo a distância aí eu quero deixar essa minha marca em cada um de vocês bom, obrigado obrigado pela sua proteção aí quem se voluntariar aí eu vou fazer o desenho do Nzinho na mão aparecendo uma cicatriz nela mas é o M de Mr. M ou do Majin Bu? é o N é o N de Nina ah, N ele é M sei lá como se esmarrou não sei lá mas tudo bem eu estou na mão ela vai desenhando o Nzinho em todo mundo pronto aí sempre se eu precisar eu posso soltar algumas proteções de vocês muito bom vamos lá e lá vamos nós beleza a Ava fala a nossa vida vai ficar naquele enceado ali na frente tem um pontinho no mapa dizendo onde é então vocês descem aqui na praia e vão caminhando a pé até chegar lá basicamente é não é tão perto assim também não sabe eles vão andar aí deixa eu ver quanto que é quanto tempo vocês conseguem andar isso faz pelo menos algumas horas eu acho por hora vocês estão meio que andando eles vão andar 4 milhas por hora então mas é mais ou menos mais ou menos uma hora de caminhada até lá vocês vão andando tipo do lado direito de vocês quer dizer em um oceano aquela brisa do mar aquele cheiro de sal indo dentro de vocês e vai voltar espiando enquanto a esquerda mata e vocês vão cada vez subindo mais estão realmente subindo no mar enceado sabe aqui é praia mas vão subindo as montanhas e vai ficar nas vezes na forma enceada aquele penhasco do mar sabe tudo isso aqui são penhascos que caem direto no mar e vão andando vão andando vão andando até que vocês chegam aqui nesse rio aqui depois de uma hora caminhando né Nina você lembra da sua infância você fez muito esse caminho quando você era uma jovem afó do mar 350 anos atrás ó o bullying e vocês chegam o cara da geronto fazendo bullying com o idoso né e vocês chegam mais ou menos aqui e vocês chegam eles conseguem olhar por entre pra baixo dessa falácia e ver essa pequena praia dessas visões mais ou menos eu sou aqui o esqueleto triste e encharcado de uma aldeia se projeta na praia frente alinhando-se no braço do penhasco coberto de névoa por todos os lados então cara parece que o local é meio coberto por névoa de maneira que é difícil de enxergá-lo sabe vocês não sabem se isso é uma coisa natural alguma coisa mágica mas é difícil de enxergar se você não souber o que está procurando você não acha nada e é coberto por névoa por todos os lados com exceção do oeste onde as águas dentro do mar se elevam com edifícios de madeira trazidos pelo mar e vime conectando por pontos de corda e calçadões de madeira encharcada a cidade não parece oferecer um abraço acolhedor mesmo os pássaros marinhos que adornam os telhados da pequena aldeia parecem cansados e apáticos cara parece uma vila abandonada vocês não veem ninguém andando nas ruas praticamente uma vila cansada meio morta sabe vocês conseguem ver aqui na frente parece uma espécie de fazenda sabe uma fazenda onde eles provavelmente plantam algas e coisas assim para eles comerem parece toda descuidada sabe parece que ninguém cuidou dela há muito tempo todas as algas crescendo fora de ordenação local que antes era uma vila bonitinha pacata está uma decadência total suja as pessoas parece que não estou construindo mais casa faz muito tempo está um local assim bastante decadente triste de ver e vocês estão aqui no topo de um fucking penhasco cara vocês olham para baixo parece um tanto quanto complicado de descer a Nina a ava está com a gente caiu eu pulo está a ava está eu ia falar se o babu conseguia levar a gente como se fosse um elevador um por um gente quer ver eu acho que eu consigo levar todo mundo deixa eu só ver aqui a ava está olhando para você o Nina dando risadinha o que foi a ava esses forasteiros é sim tem algum caminho que a gente deva seguir por aqui por aqui ela vai até perto do abismo e ela mexe umas folhas as palmeiras e tal e revela que parece ser uma pequena escada improvisada com pedaços de pedra colocados em pontos aqui e ali de modo a ser fácil de você conseguir descer são aqueles apoios para mãos e pés podemos seguir aqui vou lá cara ava Nina a vila de vocês é normalmente calma assim a ava fala para vocês desde que a doença começou a nos a nos afetar as pessoas começaram a não sair de casa temendo pelo pior estão todos muito fracos a verdade é essa bom vamos ver o que a gente pode fazer por eles continua seguindo beleza quanto você tem de climb eu acho que eu vou pular com a ember eu tô quase passando fly aqui o teste é fácil gente não gente a gente pula eu dou um feather fall uma magia de nível 1 e eu posso carregar 7 pessoas comigo isso tá a gente dá mãozinha e pula e cai como uma pena elas são cd5 né mas eu tenho menos 1 eu também tenho menos 1 você pode dar take 10 é fácil você não tem um perigo imediato você só não pode se tiver muito fidelidade eu vou pra 8 com take 10 beleza consegue passar de boa alguém não consegue? eu vou pra 9 que 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 é climb dificuldade 5 pode dar o take 10 que é de boa tem os degraizinhos quando tem que tem eu vou pra 16 você consegue? nem sim rapaz o mais preocupado é o tour que eu acho que tem armadura não sei se... é verdade tem a pena da armadura deve ser um pouquinho absurda é que você é forte tem muita força é que climb né? é o meu tem que tem acho que eu vou devir com uns 8 que deve ser a penalidade tão tranquilo tão tranquilo eu não sei quanto quer deixa eu ver minha armadura eu tenho menos 3 quanto tem que tem isso é pra 7 tranquilo então é de que tá vencendo então vocês descem aí pela encosta né? dessa falácia tipo você vê as afas do martírio nos sapatos pra conseguirem pisar melhor nas pedras múmidas da beira do barranco aí vão descendo e tal vão descendo vão descendo um paro do outro quando vocês estão descendo assim vocês olham pro lado vocês veem aquela onda forte do mar batendo e tal vão descendo vão descendo quando vocês estão a mais ou menos uns 20 pés do chão do local fox rola fortitude eita caramba com 3 tirar 22 eu diria que foi muito bom caramba você teve tudo isso de fortitude caramba 3 cara não 3 ah tá beleza 3 é o valor ele tirou 19 não tem 19 de fortitude vocês vão descendo fox você tá ouvindo o vento ouvindo as barulhas gaivotas aquele cheiro normal de timaresia parece que você dá um passo pra baixo assim se desce um pouquinho você sente uma onda de alguma energia muito ruim tomando conta do seu corpo assim sabe um estar estranho você balança a cabeça assim e parece que vai embora mas você sentiu isso aí você sentiu como se alguma coisa afetar alguma coisa que não parece natural um mal estar assim sabe como se fosse febre por uns instantes e volta assim você olha pro lado Nina e você vê a a ava fazendo meio que mexer na cabeça assim tremendo também sabe parece que ela passou por algo semelhante eu vou olhar para os outros o Eluard o pessoal para ver se eles sentiram isso olha Eluard Peppa Hogar e Tordek e eu esqueci alguém Yember vocês olham pra baixo você vê as áfas você esqueceu o som mais importante vocês olham pra baixo ou pra cima eu não sei a qual ordem de vocês vocês veem que as áfas do mar dando uma paradinha assim meio que sabe aquele tremelique sabe aquele arrepio as duas estavam assim vocês estão normalzinhos sabe sentiram nada é ficou meio molhado essas Elfas vocês estão bem? eu acho que sim eu acho que a situação aqui é pior do que eu imaginava coisa está feia tem que aumentar as wards lá você tem uma ideia do que está acontecendo aqui eu posso tentar fazer algum teste de spellcraft para tentar ver o que se isso foi alguma coisa relacionada à magia ou algo assim pode pode sim olha olha Nina você não tem dúvidas de que foi alguma coisa das magias alguma magia negativa uma magia bastante ruim fez isso em vocês e ela só afeta aparentemente pessoas específicas seja lá quem foi que fez fez isso para funcionar em meio elfos e elfos do mar uma pergunta de spell magic burla isso se você achar o foco disso pode ser que burle se tem alguma coisa mandando alguma energia sinistra sabe você tem que achar o foco e tentar dar spell nisso pode ser que funcione beleza e provavelmente não consigo achar esse foco com detect magic não detect magic é pequenininho é que eu estava imaginando que provavelmente acendeu o negócio todo eu não queria saber onde está o foco não 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 consegue se concentrar para achar onde está o foco sabe mas ele deve estar muito longe alguma coisa assim você não sabe onde está na verdade né beleza e vocês terminam de descer o penhasco colocam os pés na areia aqui sabe os pés lá aquela afundada gostosa na areia da praia e nesse momento você vê algumas das portas do vilarejo se abrindo e algumas pessoas curiosas com orelhas pontudas saindo assim das casas e olhando para vocês e curiosas mas mantendo a distância então supondo eu aproveito também para fazer que o Caio disse de botar os pés no chão sentir minha terra jogar fora os sapatos que ficaram sujos de esgoto com a duela sapato é caro cara e vou me aproximando das casas quando vocês vão andando as pessoas olham para vocês assim vê um anão chegando um meio orc chegando humano chegando eles meio que assustados assim sabe e se estrancando dentro da casa até que você vê um dos elfos saindo das casas em direção a vocês tipo é um elfo meio que imponente usando uma roupa bastante bonita sabe toda cheia de detalhes certamente é alguém importante cadê 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 o filho da mãe e ele chega e já agacha para vocês tipo com as garras em punha assim faz um rosnado ele olha para a ava assim e fala porque trouxe esses malditos forasteiros para a nossa vila ava aí ava fala eu fui em busca de ajuda nerém fui em busca de ajuda como foi vendada e eles vieram aqui para nos ajudar ele olha bem para cada de vocês assim sabe forasteiros com vocês não são bem vindos aqui vocês trazendo a peste para a nossa vila a peste a doença eu olho dou aquela medida de cima embaixo no caboclo eu dou um passo a frente não se preocupe nerém eu vim aqui para tentar ajudar eu tenho poções e outras coisas que podem curar essa doença e esses forasteiros estão aqui para nos ajudar Fox você conhece o nerém você cresceu com ele provavelmente ele sempre foi aquele o menino mais forte da vila sabe sempre foi desde criança o menino mais forte da vila e tal e pela roupa que ele está usando ele parece que deve ser o capitão da guarda alguma coisa assim sabe os xerifes da vila seja lá qual for o título que eles vão aqui ele olha para você assim com um olhar assim meio de interrogação rola sensimotive por favor vixe tô bom nos dados hoje eu tenho dois caramba ele fala assim vocês são bem-vindas elfas do mar são bem-vindas de volta mas os forasteiros não voltem para onde vieram e não terão problemas parece Nina que ele não te reconheceu ele olhou para você assim tentando te reconhecer mas parece que nada veio na cabeça dele sabe te sentir percebeu isso me note sem pai a ava não é a rainha uma porra assim não ela foi uma enviada só só uma enviada mas a ava ele deveria conhecer afinal ela não está aqui tanto tempo longe assim que nem a Nina ficou a ava ele falou você é bem-vinda a ava mas os forasteiros não eu quero saber quem que vai me impedir de entrar senhor meu nome é Eluard Eluard Lanzlet eu vim aqui porque nos foi solicitada ajuda de sua vila a ava disse que vocês estavam com problemas e eu prometi a ela que eu ajudaria não importa o que vocês prometeram vão embora pode falar Neren sou eu a Nina eu sou a irmã mais nova da ava ela viajou longe para conseguir tentar achar ajuda vocês se fecharem mais ainda só vai piorar a situação temos que combater essa praga não adianta você tentar desviar o foco nosso inimigo é outro alguém mais quer falar alguma coisa dá pra tentar rolar um diplomacia alguma coisa pra tentar mudar um pouco a atitude dele então isso aqui vai ser o que nós chamamos de um 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 skill challenge todos vocês terão que rolar algum teste e se metade de vocês passar vocês passaram eu vou tentar a única coisa que eu posso fazer buraco buraco senhor obviamente vocês estão sob uma aura sobre influências mágicas de uma magia poderosa que tá que tá deteriorando vocês por favor nos deixe ajudar para pelo menos destruir o foco dessa magia a única coisa que eu posso fazer isso foi o que eu tô tentando usar qualquer coisa qualquer coisa qualquer perícia mais mágica do que é pode ser pode ser também a arcana é o melhor knowledge a gente tem que rolar alguma coisa todo mundo rolar alguma coisa pode rolar diplomacia você e a e a ava a ava ganha mais dois diplomacia na vila porque é a vila dela ava não a mina você percebe pepa o cara ele está tipo o rosto assim intransgizível intransponível fixo rígido mas as pessoas nas casinhas que estão olhando vocês vão ser a cabeça é verdade certamente é uma coisa a mais que aconteceu aqui certamente podemos ajudar aí você olha as pessoas olhando pra você luar te falando é eu acho que a ava trouxe ajuda a ava realmente trouxe ajuda certamente você pode ajudar a gente parecem parecem poderosos parecem guerreiros etc o que a linda está fazendo aqui ela nos abandonou muito tempo atrás não vou deixar ela voltar eu tirei um do dado mas eu tenho mais set nesse teste então ficou vindo você passou então você passou acho que ela já é vinte é vinte e um desculpa deixa eu verificar certinho para com isso eu acho que é vinte e um a cdc costela amber eu tô eu tô vendo eu tô vendo aqui que eu vou rodar eu quero rodar intimidate cara mas pode rodar pode rodar eu tô vendo aqui se não tem nada melhor usar meu trait de me inspirar na minha heroína a cantora elfa para rejogar o teste de carisma pode eu acho que eu tenho uns bônus no intimidate aqui aguenta aí vou usar o poderzinho dela só de eu tirar um fox o que ela ia fazer nessa situação ela cantaria uma música e viria um musical da disney né 32 beleza passou ai eu não sei peraí que eu tenho mais dois no intimidate por conta de um talento do silver ravens peraí cara os dois meus atributos não tem nada e eu acho que eu tenho um circlet of persuasion se não me falha a memória sim o que que essa merda faz mesmo mais três mais três então tem mais três do circlet of persuasion skills ah não já tá marcado aqui beleza eu olho bem feio pra ele assim Caio fala assim amigo sai da porra da minha frente porque eu não tô aqui pra aguentar elfinho birrento querendo impedir que eu resolva meus problemas caralho cê passou cê passou intimidate é mais fácil beleza rogar e tour deck vocês conseguirem de sucesso total deixa eu ver aqui cara eu tenho quatro diplomacia escultor dez e rio sete fala que você vai fazer uma estrada usa o seu rio usa o seu rio fala olha o estado de vocês vocês acham que vocês podem ficar negando ajuda é mas sou uma burra vou usar rio fala que o pessoal veio realmente pra ajudar a gente veio com medicamentos ajudar o povo até porque ela é a pessoa que eu esqueci o nome é uma pessoa muito querida sabe como que é pode rolar pode rolar rio 16 bem costela bom vou tentar conversar com ele né bom quando a gente que que entende porra louca mesmo o intimidante também é uma boa coisa é que nós bota o pau pra fora e bate em cima da mesa não é negócio legal quando a gente libertou a Ava ela se encontrava numa situação meio crítica ela pediu depois pra gente se a gente podia ajudar ela então a gente tá aqui pra isso e sinto muito a gente vai fazer de tudo pra ajudar ela e o estado de vocês também é deplorável então por favor deixa a gente ajudar você ajudar vocês ajudar a vila de vocês pode rolar vocês não estão conseguindo se ajudar me ajuda a te ajudar né você vê os elfos saindo dentro das casas deles lá né sim eles viram nos ajudar veja eles viram com a Ava e até a Nina voltou eles são aqui pra nos ajudar deixa eles passar Nerém Nerém olha feio pra eles assim Nerém Nerém é o nome dele nesse caso vão até a casa da nossa santa dotiza ela decidirá o futuro de vocês mas eu avisei a vocês se a presença deles aqui atrair a ira do senhor do olho a culpa é de vocês e ele vai caminhando até a praia e mergulhar conhecer esse cara eu vou mostrar como é que a ira entra por baixo e sai por cima filha da vida eu derrubo o senhor do olho eu derrubo o olho eu derrubo a porra toda é isso aí é nóis eu dou um eu dou um hi-fi isso eu só fico pensando na história daquele olho que tem um buraco nas profundezes do oceano de ver o Peppa do mar o nosso vilão o Peppa dos mares Peppa enquanto as pessoas estavam conversando e tal você começou a pensar em poderes mágicos e influências malignas afetando as pessoas e tal cara te veio uma coisa na sua cabeça enquanto elas estavam conversando normalmente quando as pessoas falam elas estão cheias de trejeitos de maneirismo se confiscando ficam mexendo nas mãos de maneira estranha tem sotaques estranhos e tem todo um jeito diferente de falar esse elfo não tinha nada disso ele parecia praticamente programado pra falar isso puta esse cara aí já tá com o zóio você sabe Peppa que isso aí costuma ser sinal de pessoas que foram dominadas de alguma maneira tá eu vou chamar a Nina no canto e eu vou contar isso pra ela porque imagino que ela é a maior interessada até porque ela conhece o cara né e eu acho que ela que vai poder lidar com isso da forma mais correta possível Nina Oi Oi eu sinto muito ter que dizer isso mas eu acho que seu amigo já tá dominado pela força que tá que tá atrapalhando tudo aqui tá dominado bem eu não sei o que isso pode significar se ele está na verdade enfraquecido por essa aura maligna que assombra o vilarejo ou se realmente tem algo mais forte manipulando ele mas é bom ficarmos de olho sim de uma forma ou de outra tome cuidado com qualquer decisão que ele tome que te envolva pelo menos por enquanto talvez não seja uma decisão realmente dele eu sinto muito ódio no olhar dele me dá medo eu acho que sim e ele estava fala vamos vamos até a casa da anciã vamos vocês vão andando aqui pela vila dos elfos eles vão abrir um espaço pra vocês sabe olhando assim distantes curiosos ainda mas com um pouco de medo um pouco de receio ainda apesar de tudo vocês vão andando andando até que vocês chegam aqui nessa pequena casinha aqui vocês percebem uma coisa muito estranha cara essa construção aqui ela é feita a partir da ossada de uma baleia então uma baleia morreu aqui nessa praia sobrançou os ossos delas e eles cobriram os ossos com couro madeira que veio do mar então eles construíram uma construção usando o esqueleto de uma baleia como como base então parece uma baleia deve ser bastante antiga porque se a baleia não foi movida nem os ossos as construções que existiam ao redor aqui no lago provavelmente não existiam ainda na verdade o lugar não é a laga dependendo da maré ah ok aqui ah as construções aqui não as construções não essas provavelmente não existiam essas marinhas e vocês entram vão chegar na nossa construção aqui a ava fala anciã ataná podemos entrar e uma voz bem velhinha assim bem frágil sabe aquela voz de alguém que está muito doente e fala mas é claro pode entrar ava e vocês entram dentro da casa fascinante respeito vocês veem assim quatro elfas do mar com panos bacias e tal cuidando de uma mulher deitada na cama assim uma cama feita de alga sabe e ela está com aparência muito frágil o rosto muito pálido os braços dela muito magros como se ela não comer direito há dias e lá vocês veem a anciã da vida de vocês ataná não sei pronunciar isso cururiu cururim né cururim 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 e ela faz a força assim para levantar a cabeça e ver quem são vocês menina você veio sim eu sonhei com você hoje menina oxe não se preocupe eu vou tentar cuidar de você eu sabia você me ensinou muito antigamente eu aprendi muito mais ainda na cidade eu sabia que vocês viriam eu sabia que você votaria a Ava a Ava assim ela está meio como eu posso dizer abismada assim sabe senhora ataná a senhora não estava tão terrível tão ruim assim da vez que encontrei você o que houve o que houve com a senhora a doença a doença Ava ela está começando a nos afetar de maneira pior é cara eu vai se aproximar dela e tentar analisar o que ela tem fazer um teste de rio mesmo tentar ver se ela está com alguma doença que ainda é possível ser tratada pode fazer pode fazer olha Fox cara você consegue reconhecer isso de maneira muito fácil parece que a energia vital dela foi drenada de alguma maneira ela está com vários níveis negativos eita nós talvez aquele mal estar que você sentiu seja apenas o primeiro passo da doença as pessoas estão ficando cada vez piores cada vez piores eu viro com o pessoal a condição que ela está estão acima das minhas capacidades acho que o único meio de tentar remediar o mal é procurar o foco da magia e destruí-lo antes que certar demais acho que a gente não tem tempo a perder você disse que há um grande buraco no abismo imagina que ele esteja por lá eu tenho certeza absoluta de que aquele que nos amaldiçoa se esconde no olho afogado certamente ele veio de lá há muitas e muitas gerações atrás os fundadores da vila colocaram ronas sagradas de proteção para impedir que o mal terrível saísse de lá mas eu acho que alguma criatura algum mago muito poderoso está usando aquele local como seu covil e ao fazer isso ele destruiu nossas proteções isso mal se lastra por toda a vila tentamos é verdade ir até lá para acabar com o problema nós mesmos mas não tínhamos força para isso fomos derrotados facilmente e agora com todos da vila doentes um pior que o outro não temos condições de ir até lá vocês vieram em boa hora meus guerreiros vocês podem nos salvar ava nina a gente vai até o fundo desse abismo e acabar com o mal que está solando sua vila mas a gente precisa de maneira a gente conseguir chegar até lá você disse que a gente chegar aqui a gente encontraria essas maneiras você falou isso para quem? para a nina e para a ava eu tenho um jeito que pensando bem talvez eu tenha um modo de tentar ajudar talvez não precisasse nem dos pergaminhos para pelo menos respirar na água não sei a capacidade de vocês de nadar mas talvez eu consiga deixar vocês respirarem se a gente for realmente entrar e tentar enfrentar qualquer inimigo que exista lá a gente vai precisar conseguir se comover direito caso contrário a gente vai ter uma grande desvantagem eu consigo fazer minhas coisas eu consigo nadar tem uma magiazinha de nível 1 que chama monkeyfish que você ganha sua speed de 10 feet mas você não respira debaixo da água ainda com isso daí não mas aí eu jogo se for o caso a gente não escreveu o pergaminho no coisa porra sim escrevemos então beleza nina ava você disse que a anciã poderia ajudar a senhorita atanã esse é o seu nome senhora sim o bom garoto atanã se me permite eu vou chegando perto dela me ajoelho ao lado da cama senhora atanã se não for causar causar mais problemas para a senhora e para o povo da vila e se isso não for exigir muito da senhora a senhora consegue fazer algo para que possamos entrar nas águas e conseguir enfrentar o monstro que existe lá nas profundezas ela olha assim para uma das mulheres em volta dela e onela traga traga o baú com nossos tesouros e essa mulher vai até um armário aí perto começa a fuçar e volta trazendo um baú todo forrado em conchas do mar vai até vocês e abre dentro desse baú um baú grande tem um tridente que está brilhando com um brilho amarelado em volta dele um anel feito de conchas e oito poções de e oito poções de water isso não ajuda muito o ring of swimming vai dar mais cinco de swim pra gente que não vai fazer porra nenhuma diferença poções de waterbriefing vão ajudar a gente a respirar mas a gente ainda vai ter um sério problema pra se locomover e qualquer combate vai se tornar extremamente difícil dependendo de quem for o nosso inimigo bom e o tridente vai ajudar também é só um minuto por nível a gente precisa de outras maneiras a senhora tanan obrigado pela ajuda e roga toda que algum de vocês gostaria de utilizar o tridente lembrando que lá no fundo armas de corte ou de contusão talvez sejam problemáticos eu prefiro usá-lo do tipo possível eu não tenho outro jeito de bater pode deixar com ele eu devo ter o tridente ainda que eu peguei dos bichos eu talvez consiga deixar vocês respirando embaixo da água por uma hora mas somente uma hora a movimentação acho que vai ser o maior problema agora garra é o que slashing garra ele é slashing e blood essa não é piercing basicamente é tudo menos piercing resumindo debaixo d'água ainda é coisa né o meu é uma happier então ela é piercing então foda-se de novo a única magia que você tem é a monkeyfish mesmo né por enquanto que eu tô vendo sim eu tô olhando aqui ver se tem mais alguma coisa invisibility não a monkeyfish é a monkeyfish é a magia de nível 1 né é ela é só assim pra climb ou ou swing assim mas é nada e dura pouquinho também é então o problema é que é minutos né seria só o quadro o quadro tava ok é uma magia que a gente pegou com a Clériga. É. Que era... Alguma coisa do Of The Sea? Isso. Bless Of The Sea, não era? Bless Of The Sea, era uma porra sim. Touch Of The Sea em minutos, se eu não me engano. Fede, Paul. Eu vou... Ah, cara, igual. Evaporando a água. Uhum. É, mas era a magia da Clériga mesmo. Coisa que a gente ainda não tem agora. Eu lembro que a Mariana também tinha com a Elunia. É, mas era minutos também. A gente já fez errado. Ah, era minutos? É. Eu sou pra dar o dia inteiro com o negócio, né? Eu acho. Foi. Foi. Acho que a gente já fez errado agora, olhando bem. Detalhes, detalhes. A magia que poderia resolver o problema de vocês é a magia de nível 4, que é Hide The Waves. É essa aí mesmo que a gente tava. Essa aí. Ah. Essa vai resolver o problema de vocês. Essa dura horas. Ah, se a gente não tem nível pra dar cash. A gente precisaria de algum Clériga 4. Eu tenho. Eu tenho. Você tem magia de nível 4? Tem magia de nível 4. Eu tenho também. É verdade. Você é mago. Uhum. Ah, então a gente tem. Mas você sabe magia? Essa é a questão. Não. Então. Ah. É uma magia de nível 4. Ok. Isso não ajuda também. É. Eu só tenho water briefing mesmo. Uhum. Bem, vocês respirem debaixo d'água. Vocês só não nadam? É. Eu acho que eu consigo resolver o meu problema de deslocamento, pelo menos um pouco. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu virar um raio debaixo d'água, eu ainda consigo me colocar em algum lugar? Qual é a magia? Storm Step. Storm Step. Acho que se eu não me engano, você deslocamove e causa dano ou quem tiver no caminho, não sei. É. Eu diria que sim. É um beleza. Só pra tirar a dúvida, a elasticidade não conduz não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se não, a gente matava o que tava lá embaixo é fácil. Entrava todo mundo na água. Shocking grass. Pronto. E a gente morrendo também. E os elfos do mar também vão fazer pra vocês um pequeno bot pra vocês irem até o local. Só de efeito de curiosidade, quantos vocês tem de swim? Nada. Acho que não tem nada também. Nada é bom na hora de swim. Então, né? Obrigado. Quatro. Não sei nem porque vocês perguntam. Ah, a gente sempre pode andar, né? Tipo assim, você respira debaixo d'água, só desço e vou andando pelo fundo, né? Não dá pra quê. Aí o inimigo nada e ninguém acerta ele, porque ele fica soltando magia de longe. Acabou o jogo. Ah, eu tenho incríveis... Eu tenho menos dois de swim, só pra avisar. Ah, eu tô me arcando. Tem um. Tem um armadura. Ah, viu? Esses guys não riam pro swim, cara. Ah, então, né? Só uma pergunta. A Bird and Head Thoughts traiu os inimigos que nadam pra barco? Cara, eu não sei. Não. Eu acho que não. Não. É que eles ficam com heavy encumbrance, né? Sim, sim. Mas isso não atrapalha muito na hora de nadar. Beleza. Claro que atrapalha. Então, pela realidade? Não, sim. Mas não vai pra baixo. É, não. É porque os flying você não consegue voar, realmente. É, tipo, não tem nada falando que você não pode cavalgar uma criatura marinha pesada. Olha, tem uma magia que eu sumo numa montaria. Pode ser uma montaria prática? É, eu tenho o anel de cavaleiro. Ele não fala isso principalmente se é um cavalo. Bota um cavalo marinho. Bota um cavalo marinho. Bota um cavalo marinho. Sumo um mount, né? Deixa eu ver se essa magia dá pra sumonar uma... Tá, deixa eu perguntar de novo. Quantos vocês tem de Ride agora? Zero. É, White Horse ou a Pony. Não funciona. Qualquer coisa, ele vai te dar. Droga. Mas é um Pony da água. Sumando o Pony e põe o anel de swimming nele. Eu acho que você não consegue sumonar uma criatura fora do ambiente dela também. Sim. Bem, é... A líder daqui, essa... A Tanah. Ela é uma conjuradora. Ela, sei lá... Ela é uma xamã, uma maga, uma bruxa. Ela é uma druida. Só que ela tá mais forte do que ela. Esse é o problema. Cara, cada dia que passa eu me arrependo mais de não pegar o talento do... 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 Do plano certeiro, viu? É... Caramba. É porque eu pensei que a magia que o Peppa ia preparar já deixava nadar, sabe? Senão eu teria procurado algum pergaminho pra ajudar. Eu até botava no gato. Se a gente soubesse que ia dessa merda, a gente não teria saído de lá sem essas coisas. Bem, beleza. A Clériga lá deu pra cada um de vocês um scroll de Hide the Waves. Beleza? Eu... Eu pegaria o scroll e tentaria aprender a magia, sabe? É, então... Eu vou fazer isso no primeiro dia e eu escrevo meu scroll de novo. Porque o que eu mais tenho é... Então ela deu um só porque é caro. Esse scroll, ela deu um só pra vocês aprenderem a magia. Vocês fizeram o negócio no primeiro caminho e pronto, vocês podem usar Hide the Waves. Uhum. Eu, no caso, tenho duas magias, eu acho, de quarto. Eu também. É uma por nível, né? É... É uma criatura só por magia. É, o melhor é você ter feito scroll mesmo. As magias... Eles conseguem poder de fogo. Uhum. Não se preocupe, as magias de quarto nível de bruxa são umas vergonha. É... As magias de bruxa, no geral, são bem bosta. Por isso que eu não gostei muito de jogar. São seis? Isso? 700 vezes 3... 2.100... 2.100... 21 recursos. Tá na hora de voltar a trabalhar na loja, viu? Eu tô... Faz uma a mais aí. Pega um... Não dá! Não dá? Por quê? Na verdade dá, mas tá... Tá caro, viu? Eu sou pobre. Mas eu vou pagar caramba. Peraí, deixa eu ver... Ah, então beleza. Deixa eu ver se eu tenho capital de Magic aqui. Se eu tivesse, pode usar um tanto do meu aqui. Peraí. Quanto quer fazer? 350. Ah, eu pago. Beleza. É pro... Pro Scorpio? É lógico. Eu tenho... Eu tenho dois de capital de Magic aqui. Pode usar o meu, tá? Tá, então eu vou somar dois aqui no meu. Pra... Guiar, cara. É que eu tô... É que eu tava com 31, agora eu tô com 12. Eu uso muito scroll. Eu faço muito scroll. Aí, Gnome. Você reclamando que a bruxa não tem magia boa, ela tem indiretamente uma magia boa. Ela só com a magia que, caso um aliado conjure a magia, ele não gasta dele. Gnome, você pode... Gnome, você pode ter... Gnome, você pode ter... É... Como é que chama? De Spell Magic? Eu acho que eu tenho, inclusive. Você tem? Nina, você tem? Que nível que é essa porra? Já tem essa porra. Sim, tem. Mas qual é? Qual é? Não, é porque eu tenho um monte de scroll de... De Spell Magic. Eu queria saber se as pessoas querem aprender. É, você não consegue escutar debaixo d'água, tá? Só pra avisar. Sim, sim, eu sei. É que... Aí é que tá, Caio. Estou um passo na sua frente porque eu tenho um scroll de airbubble. Ah, ok. Eu consigo. Eu subo lá em cima, uso o scroll e desço. No caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar... Soltar duas pra... Já economizar o dinheiro mesmo, porque vai ficar foda. Eu vou conjurar duas em duas pessoas nessa magia. E eu não preciso, porque eu... Eu nado normal embaixo d'água e respiro embaixo d'água. Eu já gastei o dinheiro, viu, Fox? Você não precisa se preocupar, não. Tinha bastante capital mágico. Ah, então tudo bem. Ele é um... Ele é um... Ele é um... Ele é um burguês safado. Tem uma loja, cara. É, então. A Ember em teoria também. A única diferença é que ela não trabalha lá. Uhum. É que eu fico usando o capital porque eu fico fazendo um monte de scroll aqui pra gente, entendeu? Eu tenho os... Eu preciso começar a trabalhar pra dar meus capital pra você, pra você poder... É, então. Eu tenho cinco scroll de invisibility, tenho scroll de fly... O cara é uma... Uma scrollzera. É. Ele poderia juntar e fazer um negócio juntos. Mas... É... É a ideia. A gente tem a... 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 A loja junto. É meio... Meu, meio dele. Só que eu... Eu já tava com o Hogar e fizemos uma rival, cara. Tinha duas lojas rivais de magia. Um fez de a outra, assim. Que show de bola, velho. Bem. E vocês pegam, então, o bot que os elfos humanos emprestaram pra vocês. Quem vai remando? É o Hogar. É. É o Hogar. É o Hogar. É o Hogar. É o Hogar remando. Todos vocês em cima do barco, assim. E... Enquanto isso, a Nina vai nadando na frente, assim. Porque ela é mais rápido que o barco, né? É mais rápido que o barco, né? É mais rápido que o barco. Aí, Hogar. Tá ficando pra trás. Esforça mais. Vai. Eu vou... Eu pego o tambor, assim. Aquele... Aquele anão lá no fundo, né? Tipo... Escrevendo toda a... Toda a nave, todo o negócio. É que eu tenho uma âncora aqui junto. É esse que é o problema. Coloca a âncora nela pra você ver se ela vai naquela velocidade. Ah, é mesmo. A Nina não precisa, né? Hogar, pode pegar seus 350 de volta. A Nina nada e resolveu. É. Muito bom. É que eu tinha feito seis. O problema é que se eu fizer mais um, eu gasto quatro coisas mágicas. Eu não tenho como gastar menos. Eu não tenho como gastar três e meio. E, cara, é quase... Cara, é bastante tempo. É mais de uma hora de remada até chegar no olho afogado. Nina, rola outra fortitude pra mim. Uma hora cê cai. Ô, eu vi aqui na campanha que tá um mestre dizendo assim, ah, você entrou na sala, rola oito testes de reflexo. Eu já ouvi. Caramba. Uh, rapaz. Eita. Você está sick, Ned. Você vai caminhando, assim, e quando você vai se aproximando lá do olho afogado, você sente aquelas ondas, sabe, de energia vindo de lá, sabe? Tipo quando o Frodo olha pro olho do Sauna, sabe? Aquela energia maligna meio que tomando conta de você. Você começa a tremer, assim, é meio pálida. Você está sick, Ned. Eita. Cara, eu pego minhas ervinhas e tomo a poção pra tentar sair o efeito. Sai. Tira. Sem problema nenhum. Eu tenho que fazer uma rolagem. Ah, é verdade. É verdade. Esqueci. Pode rolar. É contra o CD dessa coisa aí, que eu não sei o quê. Uhum. Pode rolar. Passou. Passou sim. Foi bem, hein? Joguei um mudado e agora tirei dois. Uhum. Cara, e você faz o seu chazinho de ervas, toma, assim, esse efeito, essa febre dá uma acalmada e passa, assim. Mas você sente esse poder opressor, essa energia ruim vindo lá desse local quando vocês estão caminhando. Quanto mais perto vocês estão, parece que mais forte é essa energia, sabe? E o bot de vocês chega aqui, no olho afogado. Vocês vêm por cima, assim, do... Vocês não usaram os pergaminhos ainda, imagino eu, né? Vocês vão esperar pausar aqui. Hum, foi uma hora de caminhar na salta aqui. Vocês chegam assim, passam por cima do olho, veem ele assim. E, cara, a água é relativamente rasa, uns 9 metros de profundidade, a água é meio clara, né? Você consegue ver de boa. E lá embaixo, no leito da praia, no finalzinho da praia, tem um buraco enorme. E lá, por conta disso, a água é muito mais escura e esse contraste entre a areia da praia e essa água mais escura do buraco Parece que tem um olho terrível, azul, muito escuro, olhando pra cada um de vocês. Vocês olham pro olho e vocês se sentem, tipo, meio que hipnotizados por aquele estranho olho no fundo do mar. Todo mundo rola wheel. Oxi! Braga, hein? Uh, meu. Dezoitão. Vinte e três, caramba! Dezoitão, hein? É, 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 é... É... É, 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 é... Que, na minha, é, 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 é... É isso? Não lembro se o alfo de uma guermase 3 pra esses negócios. Deixa eu ver aqui... Vai debaixo delas de um turma. E se eu fico de um turma, deixa eu ver aqui... Se for no encantamento, eu ainda ganho mais dois. Beleza. Bem, infelizmente ele será 15. Cara, vocês sentem uma súbita vontade de mergulhar em direção àquele olho. Você até se levanta o Fox e se vê nadando em direção ao olho sem pensar em nada. E para no meio do caminho, como se de repente você voltasse a si. Você olha lá para cima, você vê a Ember quase na ponta para pular do barco, mas ela volta assim também. Ela volta para pontinha para mergulhar. Oxi. O pessoal é o Scrawl. Ele já ia mergulhando na hora errada. E eu volto nadando bem rápido para logo para superfície. Eu começo a ler os Scrawls e tocar nas pessoas. E vocês mergulham. Depois de com as magias estarem sobre vocês. Coloca as bolinhas aí, Files, se tiver fácil. Ô, Kai, eu vou usar uma magia também. Pode usar. Vou usar heroísmo. Que dura 10 minutos por nível. Kai, eu acho que bolha não existe mais nessa configuração não. Que boa. A gente vai para lá então. Boa boa, Taino. Junta o... Ou... Lógico, quem você acha que o Scrawl falou que era a Ancora? Ah, é? Aham. Era ele. Viu? Cara, desculpa. Eu estava com duas Ancora então. Dá um ping aí para a gente, tá? Aqui. Eu acho que eu não tinha colocado ainda, Fala, na verdade. Eu acho que eu tenho um buff de heroísmo. É, eu dei. Tem uns buff que estão prontos aí agora. Vocês conseguem ver eles e tal. É, tinha montado aqui. É, meu. Por que a sua vida está zero? Eu acho que esse filho da puta dessa ficha aqui que eu odeio não fez nem a vida ainda. Cara, sua ficha está muito bugada. A minha fica normal. E a minha também. Olha lá, era para ter 38 do HP. Aí agora de repente está aqui, 39. Fazendo qual ficha? Nossa, não. Ah, não. Espera aí. Olha, está olhando errado. É em B2, espera aí. Calma, calma, calma. Está no lugar errado. Caiu. Eu dei na minha segunda barrinha ali esses usos do medicamento da R.B. Witch. Beleza. Depois o próximo jogo é mais bonitinho para quando mudar. Qual é que é o HP do que é oito mesmo? É... Primeiro é oito, né? O outro depois é seis e meio. Seis e sete. Seria treze... Treze a cada dois níveis. Vinte e seis, trinta e nove, mais oito, quarenta e sete. Aí. Só coloca lá. Acho que o meu favorite class foi tudo. Beleza, agora a Ember não está zero de vida. Menos pior. Ó, vai aí. E vocês mergulham. Vão nadando aí. Você vê o balboa só afundando, ele não nada, né? Só afunda. Uff, uff, uff. E vocês chegam aqui no leito do rio. Esse... Essa parte que vocês estão vendo aqui é a praia normal, sabe? A altura da praia normal. Pra cá, já tem um buraco que cai aqui, um pouco mais baixo que o normal, mas ainda não tão absurdo. E aqui, esse local mais azul, é onde está, digamos assim, um grande, grande buraco mesmo. É um buraco absurdo que desce lá pra baixo infinitamente. Essa área aqui, logo à frente de vocês, uma fenda grande surge no fundo do mar, como se fosse uma cicatriz, abrindo ao longo de sua encosta norte um veleiro destruído, enquanto o poço abaixo está coberta por um espesso tapete de algas marinhas. Então aqui, ó, tem um navio afundado, certo? Metade dele está nessa altura normal e a outra metade está lá embaixo, destruída e caída. E aqui embaixo, eu tenho um tapete de algas marinhas correndo tudo, é mó difícil de ver o chão. E vocês, uff, vão descendo até aí. Caio, quando você disse que está lá embaixo, lá embaixo, seria quantos de distância? Aqui, mais ou menos, uns... 30 feet, eu acho. Quantos tempos de distância de duração da magia? É, bastante, uma hora por nível. Uma hora por nível. 70 euros. Bom, tentem procurar o foco da magia, o foco dessa maldição. Vamos seguindo. Vamos lá. Ricardo. Oi. O... Balboa fala, sinto, vibrações, vindo daquele navio? Mestre. Gente, acho que temos companhia. Lá do navio. Balboa detectou. E, cara, em meio aos destroços do navio, você vê mãozinhas meio que saindo debaixo daquela madeira e jogando partes pra cima. E, brotando em meio aos restos do navio, vocês veem uma quantidade de zumbis naquáticos, também conhecido como Draugr. Tipo, eles são cadáveres, tipo, parecem sendo cumbis, mas o corpo aí é tudo cheio daquelas cracas de navio, sabe, cobrindo o corpo inteiro deles. E ele, tipo, tá pingando, pingando embaixo d'água, né, mas ele exala um cheiro horrível, nauseante que vem dele. E, rola em iniciativa. Ah, eu não sei, tipo, eles estão longe, mas eles parecem ser zumbis ou restos de elfos do mar ou pessoas normais? Eles parecem marinheiros. Humanos, não tem orelha pontuda. Aderente. 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 E, o primeiro a agir é Peppa. Hum. É basicamente um bando de zumbis, né? Sim, zumbis aquáticos. Fedem muito. Fedem a peixe podre. Ok. Eu vou... Eu vou guardar minhas magias pra quem realmente importa. Então, eu vou... Eu vou dar... Esses splashes aí nos bichos. Então, você aponta o dedo e sai um mijinho de aço da sua mão. Ô, Caio, eu não consegui criar. Cria uma barrinha azul pra ser a minha... A minha... Arcane Pool. Faltou coisa, né? O... Quanto você tem? Eu tenho... Eu pergunto. Esqueci. Peraí que eu já olho aqui. Porque muda por conta da minha... Você tem que colar um ataque também, viu, Peppa? Pra acertar o action splash. Sim, sim. Eu vou fazer... Eu vou editar essas coisas pra colocar o ataque. Acertou. Um terço do meu nível, mais meu bônus de inteligência. Você joga aquele mijinho ácido na criatura. Causa dois de dano nela. Então, vai ser dois, né? Mais... Hogar, sua vez. Bom, eu só vou me posicionar aqui na frente. Sete pontos, Caio. E... Aqui é uma queda, né? Sim. Tem um nível de 30 feet, mais ou menos. Bom, se cair aqui é de boa, né? A gente tá notável, cara. Você flutuou. Ah, ok. Tá, eu vou... Preparação. Se os bichos chegarem perto, eu vou... Vou atacar. Amber, sua vez. Ah! Vou fazer igual o Peppa, né? É... Como ele disse, guardar magia pra quem tem que... Magiar. Eu deixo meu staff nas costas. Por enquanto. E... Eu dou um S de Splash. Beleza, eles estão mijando ácido debaixo d'água. E você vê aquele jato de água... No meio d'água, aquele jato verde... Saiu um dos dedos... Da embera do Peppa. É um ataque à distância, né? Isso. Acertou. Rola o dano. Um D3, né? Dois de dano. Beleza. Sei que eu sou o mesmo do que o Peppa. Tá lá, tipo, derretendo ele aos pouquinhos. Vez da primeira criatura. Cara, ele vai nadando. Do... 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 Não é muito não, mas tem algo. Ah, vintei, né, véi? Então, eles são Draugner. Eles normalmente são zumbis criados a partir de marujos que morreram afogados. Pessoa, são marujos que morreram afogados? E além das coisas mais de zumbis, se é forte a dano de perfuração e tal, eles também sabem muito. Então, quando eles batem em vocês, eles deixam podre em vocês e batem vocês nauseados. Sacanagem, Kai. Sacanagem isso aí. Debaixo d'água, só pode usar pierce que ainda se desce com bicho aqui no... E como é que eles são em relação à eletricidade? Toma um normal. Bad. Beleza. Ah, ele é forte a fogo. Isso você sabe. Ah, que bom. Aí, galera, são forte a fogo. Uau. Eu tava querendo tanto usar fogo neles. Eu apago minha tocha. Correia da Fireball, véi. Aqui onde vocês estão ainda está claro, viu, gente? Ainda a luz e o sol ainda penetra aqui. Mas não será pra sempre. Sabe? Não, eu dou light em todo mundo quando acabar isso aqui. Beleza. Irmão. Vai lá, Rafael. O bicho chegou ali? Se eu chegou aí, acabou o turno dele. Você quer dar mais que isso? É com alcance. Pode bater, pode bater. Se esforrou? Não. É, não. Você vai bater assim, cara. Mas você tá pensando que você está debaixo d'água. Faz um movimento muito rápido. A água meio que é uma anestesia seu golpe. Se não consegue focá-los. Ok. Esse aqui dá uma investida em você, Roberto. Eu tô me correndo. Uma pancada. Muito forte, assim, com os braços dele. Antes dele chegar em mim, eu dou uma ataca-oportunidade? Por causa que eu tenho alcance? Não, porque eu dou investida. Quando eu dou investida, eu dou uma ataca-oportunidade. Ah, é verdade. Ah, foi 17. A gente pega? Ah, defesa... Acho que não. Não. Eu acho que você me colou, Kai. É verdade. Pode agir, Lorde. Tá. Eu só vou entrar aqui na frente da Nina. Pra ninguém dar um charge nela. Mas ela tá voando. Ela tá muito alta. Ah, o pessoal não chega nela. Não. Ela tá em cima do precipício. Tá. Beleza. Então eu só vou avançar um pouco. E esse cara já veio pra cá mesmo? Já. Porque eu errei. Rapaz, rola de novo. É Lorde, não faça isso, Lorde. É só num, você vai errar, eu acho. Então você foi atacar ele com a sua répera. Você cortou assim, cara. A manga da camisa dele. Você vai boiando aqui. Pedaço de pano, boiando. Mas arraia ele. Tor deck, sua vez. Eu creio que eu só vou chegar de qualquer jeito, né? Mas... É que tem o deck. Ainda tem que cair, né? Então o charge? Ah, vou dar um charge pra baixo, então. Interessa. Então você vai correndo. Pula assim. Vai afundando. Com seu martelo na mão. Com seu tridente, não sei. E bate. Com seu tridente dessa vez. O tridente é o mesmo dano do... Do hammer. É um D8. Acho que é. Ele é mais um. Seu martelo deve ser também, né? Seu tridente. Não, duro que não. Ok. Bom, é a mesma coisa. E se você bate com seu tridente nele? Mas a pele dele, ela é bastante podre, sabe? Então você não consegue perfurar direito. Mas você tá perfurando, sei lá, um bolo ruim. Mas que ela tá dando. Beleza. De novo, você vai falar alguma coisa? Só uma dúvida aqui da minha ficha bugada. Malzém. Aquela... Onde você coloca skills por nível, você coloca só o bônus? Ou você coloca só, tipo, dois mais inteligência? Ou você só coloca dois? Só dois. Só dois. Drown número um. Ah, você só pulou o balboa, mas... De boa. Pulei o balboa? De boa. Bom, eu não sei. Ele normalmente agia comigo. Ele é animal com... O que ele é exatamente? Ele é familiar? Ah, é como se fosse um familiar só por do perdotado. Beleza. Ele pode agir no seu turno. O que você vai fazer com ele? Só a nata aí? Ah, creio que eu acho que ele não consegue dar um charge também, né? Não, porque ele não tá nadando. Ele não tá nadando também. Ele tá, ele tá andando normal. Então ele tem que chegar e andar. Ah, então só chega. Beleza. Esse cara aqui dá um charge em você, Fael. Chega e você te bate com as mãos dele. Muita violência. Você quer fazer alguma coisa? Eu consigo dar parry no charge dele? Consegue, porque eu não conseguiria. Então, beleza. Eu vou lá, dou um parry. Repost, se dá. Beleza. Não consigo passar, tá? Não, eu consigo sim, consigo sim. Eu fico 28. Você passou. Pode dar repost. Repost. Você enfia a sua rapper nele. Eu só acho que o não letal não deve funcionar nele. Não, não funciona. Nenhum de precisão, né? Nesse caso, especificamente. Não funciona a precisão, tranquilamente, né? Só não sei que ele tem alguma invulnerabilidade. Não, não. Funciona perfeitamente. Ele vai correndo com as duas mãos em você. Você para as mãos no ar e já enfia a rapper no pescoço dele. Mina, sua vez. Deixa eu ver. Eu vou nadar e me aproximar do... Gente, isso não vai dar certo. Pera aí. Vai ficar uma bagunça. Eu vou soltar em large person. E um deles, só que vai ficar com um mangue. O que é que você vai jogar? Não. Em large person. Eu ia soltar do todo. Assim. Ah não, gigante. Essa água, né? Pode ficar aí em cima. Eu só vou soltar em large person dele. Beleza. Ah não, gigante. Ah não, gigante. Eu sou do tamanho normal, então. Eu tenho o maior aluno do mundo. Eu acho que em large person... Deixa eu verificar aqui. É um turno para castar. É, um turno para conjurar. Você começa agora. Não sei o outro turno ficar pronto. Aí você pode ir normalmente. Certo. Você começa a mexer as mãos na água, assim. Se envolver de energia arcana em volta de você. Bem. Beis dessa criatura aqui. Eu dou um charge na Amber. Não consigo, tem uns destroços ali. Eu só ando até aqui. E bato no babu... Ah não, não consegui estar atrás. Eu já andei. E o outro cara... Ah, não é de toro. Que dor fica longe mesmo. Eu só ando até aqui. Virou o turno. Peppa é a sua vez. Eu vou atrair o que eu disse antes. Eu vou usar uma magia que eu posso... Que é a magia que eu mais tenho. Preparada. Acerta esses quatro aqui. Acho que é um número maior que eu consigo... Coisar. Eu pego o purpurino no meu bolso. É a magia, cara. Arremesso na direção dele. Ela se expande e entra no olho dele. Cara, purpurina debaixo d'água. Purpurina debaixo d'água. Cadê o barril site dele lá de Glitter fazer inimigas? Cadê? Tchuf, 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 tchuf. Qual que eu desci? 21. Deixa eu ver se tá certo. Mas deve tá. Deve ser 21, mano. Beleza. É, segundo nível é 21. Um deles passou. O resto está cego. Coloca as mãos na cara assim. Ah, não. Ah. Bom, eu vou tentar bater no... Putz. Tenho que usar o tridente. Qual que eu acho que eu tirei, ô. Qualquer coisa do tridente. Deixa eu ver aqui. Ataques. Nossa, eu tenho do Javro. Ah, eu vou dar um ataque nesse... Daqui de trás. Beleza. Nossa. Nossa. Rala de novo. Cara, a gente tá mal pra atacar. Então, né. Peraí, você só errou. Você pega o seu tridente e entra cutucá-lo. Mas você... Ele vai pro lado, assim, esquiva do seu golpe. Eu acho que eu tô grande, sim. Certeza? Aham. Ah, essa não é mais. Caramba. Eu acho que eu tô grande. Cadê meus ataques? Pode ser. Que deu três ataques de dano, eu tô... Três dados lá de dano, sei lá. Pode ser que esteja mesmo. Só olhar na ficha lá. O size. Tem o default size e o current size. Ember, sua vez. Ah, vamos testar, né? Então... Eu venho até aqui. E eu vou bater nesse cara aqui e vou lançar um shocking grasp junto com a minha espada. Se eu não fiz errado... Se eu não fiz errado... O meu shocking grasp, ele... Ele é com meta mágica. O combo da alegria. Cara, eu tô muito orgulhoso dessa nossa linha de frente. Tá perfeitinho, taticamente, tá olhando? Sei lá. Olha, em teoria é algo assim. Mas tá errado esse aqui. Juntei essa ficha. E como tá os nossos rangeds, Eli? Oi? E como tá os nossos rangeds? Mas tem mais coisa aí, viu, Caio? Tão lá atrás torcendo. Vai, vai. Ele não tá contando os bônus de coisa da minha réplica. Mas enfim. Quanto que é a CA dele? Você acertou. Acertei? Beleza. Mais sete d6 de dano elétrico. Então deu vinte e nove de dano. Caramba. Ember, você vai correndo com ele. Você vai... Você conjura uma gelar atrás, tá? Por conta de... Você não teria que rolar defensivamente. Aí você conjura uma gelar atrás. Fazendo jatos arcanos assim. Isso envolve por energia elétrica. Toca na sua espada. A espada fica atricada. Você corre até ele e enfia a espada nele. Cara, a espada... Mal penetra a carne podre dele. Mas aquele pouquinho que entra... Você descarga aquela carga elétrica nele. De uma vez. Achei daquele cheiro... De carne assada. Carne de peixe podre assada. Ele ficou com um de vida. Não, não. Tem mais dois de dano. Porque a minha arma é mais dois. Aaaaaaah... Você descarga ele. Explode ele assim. Os olhos saem da obra. Eu falei que eu... Que não tá pegando direito... Macro ali. E aí eu faço... Eu dou um high five na minha própria espada. Assim... É isso aí, Robby. Beleza. Ô, morto. Nunca mais eu jogo de suporte na minha vida. Nunca mais. Como eu vou causar dano, né? Aaaaaah... Que delícia. Não tem nenhum sentido especial. Cara... Eu vou atacar o seu... Balboa. Basicamente. Dá uma pancada no Balboa. Quanto é essa do Balboa? Eu não lembro, mas acho que é em torno de 19. Errei. Batei no Balboa e errei. Não tô cego ainda ali. De tudo, mas... Eluard, sua vez. Ah, eu vou botar a segreda no final turno, né? Peraí. Você tem que olhar o Will, acho. Não. Não, eu sou um chinos cego. Eluard, sua vez. Fua, ataque. É... Primeiro nesse que tá mais machucado. E se por acaso ele cair, o segundo vai no próximo. Que tá bom. Beleza. Caramba, acho que tem alguma coisa errada na ficha do Balboa, velho. Beleza, você acertou o primeiro ataque. E matou ele. Traspassou ele pela cabeça dele. Pua, vai te pedir pra ele atrasar. Mas que eu fico com tanta força que atravessou com a sua répera na cabeça dele. Pua, e ele tomou pra trás, assim. Boia. O segundo ataque, você foi em quem? No que tava do lado. Você acertou também. E também fez ele boiar. Pua. E eles caem pra trás, boiando, assim. É muito dano, gente. Beleza. Esse cara morreu. Sua vez, Tordech. Tem dois bichos na sua frente. Um bicho na sua frente ali, né? E o outro morto ali. Ah, vamos no que tá... No que tá ao meu alcance. Ah, sim, pra frente. É justizinho. Tem mais um, porque a arma é mágica. Não pega. Você vai bater. Você bate no chão do oceano. Manda pra longe, assim. E ele pelo outro lado. Você vê que é um tridente, né? Você tá fisgado com o tridente, ele esquiva. Oh, cara. A CAD é 17. Depois a gente dá uma olhada na ficha dele, que tá meio estranho. Não tá aparecendo os dados. Deixa eu ver aqui. A CAD, pra mim, tá 17. Não, eu não tô conseguindo ver os dados dele. Como assim? A rolagem dos dados dele? Não, eu não tô conseguindo ver a ficha dele. Ah. Tipo, tá aparecendo aqui só uma barra de configurações e eu não consigo ver nada. Ah, você tem que tirar a configuração, basicamente. Ah? Você tem que fechar os settings. Clica na... Na barra... Pronto. Pronto. Ah, não tirei. Bem, pode agir com ele. Ah... O zumbi tem ataque de oportunidade. Tem, tem. Zumbi normal, eu acho que não. Esse aqui tem. Ah. Vai sendo boboa mesmo. Ele tá cego, velho. Ele tá cego, ele não dá. Ele não dá a importância dele, ele tá cego. Você quer flanquear? Você flanqueia aqui, ó. Ah, boboa táxi. Mele. São dois. Peraí, 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 peraí. Você acertou ele sim, viu o Ricardo? Ele tava cego. Uhum. Ah. Você explodiu. Você causou 10 de dano no primeiro ataque, da outra vez. E o balboa... 14 mesmo. Dois ataques. Só que por ser slum, só metade do dano, né? Se você... Debaixo d'água. O slum, ele é bludgeoning? É. Ignora MRD. Mas, né, a parte de baixo d'água ainda não tem problema. Então, você vê... O Tor daqui, o Balboa, em movimento tático. O Balboa correndo debaixo d'água em câmera lenta. O PC reiniciou. É, o PC do Ricardo reiniciou. Ô, louco. Então, vocês veem o Balboa flanqueando a caveira. E o Tor daqui enfiando o Spear dele no bicho. Puff, puff. E o Balboa desce socos na costa do bicho. Puff, puff. Tá muito achocado, mas ainda tá vivo. Downer 3, que está cego. Apenas o botão do Slam. Ele dá... Um passo pra cá. Ele sabia que tinha alguém nesse quadrado. Nesse quadrado, não tinha mais nada. E ataca esse quadrado aí. Então não mexeu, né? Não. A gente dá um Slam. Perry. Quanto sou C.A., não tinha mais nada. Quanto sou isso? Então não dá isso, então não faz, não acontece não. Peraí. Peguei a carta errada. Eu não consigo ler, não ficou boa a carta pra mim ainda. Death tastes awful. Se for um bite, você está... É de ataque natural, é de ataque natural, a terceira. Ele está deliciado por um bite, mas acho que ele é imune anáusea. Ele é imune anáusea, ele é morto vivo. E também é só se for um bite, caso... Ah, então ele só erra. Então ele vai te atacar, mas ele erra. Por fim, eu acertei ou não? Acertou. A gente está quase morto. Tridente é um e meio, a força? Se atacar com duas mãos, sim. Nina, sua vez. É bem, saiu o efeito da magia. Beleza. Hogger, você cresce. É o Tordecão. Ah, o Tordec. Tordec, você cresce. Agora cara, você é o mais baixo do grupo, agora você é o mais alvo do grupo. E você pode agir ainda, viu Nina? Normalmente. Pode usar outra magia, se quiser. É a vontade. Anão gigante. Desde o musgo, me escuro em Shekels, cara. Uhum. Caramba. Oi, eu... Os zumbis são osso, velho. Eu solto o Guidance. Vai lá, na frente de vocês. Tordec. Vai grandão. Tem mais um. Uhum. Eu nunca tive tanto bônus pra acertar assim na minha vida. E vai errar ainda. Esse cara aqui, ele vai nadando aqui pra cima. Luf, 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 luf. Ele chega até aqui, Peppa, mas ele consegue te atacar, porque ele deu tudo o que ele podia. Então ele tá aqui. Luf, 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 luf. Eu dou o turno, você, Peppa. Ele tá... Ele tá... Ele conseguiria... Ele consegue me atacar? Ele tá no certo distância de mim, não? Sim, sim. Ele não tá colado em você. Então, beleza. Então eu vou... Pluf, 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 pluf pra cá. Aliás, pra cá. E... Tá vendo o cara? Cinco? Aham. Eu vou cuspir nele. Eu vou cuspir nele. Então, né. Respeitando o que foi forte do grupo. Rolou ataque. Ah, é doze ali. Não, não é doze não. É que ele tá errado. Tem mais BAB, doze foi só o dado. Beleza, mas acertou, causou um de dano. Fogou espio no cara, debaixo d'água. Um de dano. Uhum. Roger. Ah, eu acho que eu sei o que rolou. Ahn... Eu consigo chegar nesse aqui? Quanto você anda? Quanto você anda? Ahn... Cadê? Eu acho que é normal. Trinta. Afia, você consegue. Consegue sim. Então... Vou chegar nele. E eu uso o tridente nele, né? Você vai te correndo e enfiar o tridente no morto-vivo. Pescar o zumbi. Vamos. Pescar o zumbi. Caramba! Mano, outro! Caramba! Rola de novo! Rola de novo! Ah, tá foda! Caramba, mano. Rola de novo, você é outra oportunidade. Acertou! Eu tenho uma habilidade que permite vocês jogarem, mas eu não quero gastar isso agora, velho. Não, não gosta dos zumbis. Joga sempre, velho. Não, Martin é muito bom, cara. Beleza, você acertou esse último ataque. Ahn... Surfurou o zumbi. Não é, mas... Que último ataque, Finn? Isso foi a recolagem. Ahn... Não, eu falei pra você rolar de novo. Ahn... Ahn... Já é muito feio isso. Tantos ataques. Nossa... Não, o terceiro. O segundo? Ahn... Caramba! Bem vindo ao meu mundo. Que verda que você fez, Finn? Ember, você tá vindo ao meu mundo. Essa vez. Eu... Ah, eu vou só bater de boa nesse cara aqui, ele tá cego mesmo. Vou dar um ataque, meu irmão. Eu vou... Como ele tá cego, eu vou castar S de Splash só pra dar um D3 a mais. Beleza. Eu dou um ataque. Você gospe na sua espada e enfia a espada nele. Isso. Deu 5 de dano mais... Barra... 1... Barra... R... 1... D3. Deu 6 de dano no total. Você causou 1 de dano no total? Nossa. Ei, mas você não tá usando o Spell Strike? Ahnão. Oi? Ela não tem um outro ataque? Qual a magia? Um Spell Strike? Como que é? Desculpa. O Magus não dá dois ataques? Um normal e um com a magia? Ah, sim. Ele pode atacar de novo. Verdade. Aham. O que? Se eu não me engano você dá o seu ataque normal e você pode conjurar uma outra magia e dar um outro ataque com a magia. Só que é menos dois os ataques, tá? É. Todos os ataques são menos dois. Ah, mas... Ué. Beleza. O que que eu vou castar aqui nessa merda? Você casta uma vez só. É. É só em um dos ataques que vai a magia. É assim. Assim, você tá usando o T-Rapon Fighting. Não você tá usando a magia, não você tá usando a espada. Mas quando você usa a magia, você pode... Não, tá, tá, tá. Entendi. Eu não tenho a espada com a espada. Sim, mas eu só dei o ataque com a minha espada agora. Não dei ataque com a espada. Eu conjurei a espada com a espada. Sim. Você conjurou a magia e entregou a magia com o ataque na espada. Sim. Agora você pode atacar com a espada normal. Entendeu? Sem magia. Ah, tá. Você pode todo turno conjurar uma magia e bater com a espada. Se você conjurar uma magia de toque, você pode entregar essa magia de toque com uma espadada. Entendi. Eu só acho que não tem menos 2, não. Não tem? Não o crítico. Eu acho que não. Eu acho que tem, Fal. Eu acho que depende do nível. Ah, pode ser. Pode ser que tire. O Spell Combat tem. Spell Strike, eu não sei. O Spell Strike é eu adicionar o dano, é eu adicionar magia, é eu entregar a magia com o touch. Entendeu? E o Spell Combat é o to weapon fighting, vamos assim. Isso, isso. Aham. Quanto que é o dano? De novo. Então cara, tem mais 2 em cada um, então seria 4 em cima e 3 embaixo. 7. Derrubou ele. Cara, ele é muito resistente cara, ele é muito forte, suas espadadas são pouco efetivas. Mas ele tava praticamente morto já, então você conseguiu bater. É naquele pozinho, né? É o pixel life. É um teste, tá? Pelo ar de sua vez. É fantástico. No próximo nível eu ganho mais 2 acho. Rapaz bonito esse crítico de 3, né? Quanto verde e vermelho. Cara, isso é... Isso é perfurar ele duas vezes e ele parar de se mexer. O crítico funciona nele? Funciona, gente. Funciona, gente. Rapaz bonito. Tordech, sua vez. Tem quase nada de sua volta, tem um morto lá perto do roger só. Ah, eu consigo chegar lá já que eu tô aqui embaixo? Não sei o que acontecerá, depende. 40. 40. Tudo? Tudo 40? Ele tem reach também. Tudo 40. Agora. Se eu só andar, meu movimento é 20. Você consegue bater, você fica aqui na pontinha e bate. Ah não, é que tipo, se eu só, meu movimento é 20, eu tenho que subir. Então, se você andar 20, bate na pontinha, você fica aqui, ó. Tá. Basicamente. Não sei se vai ter que subir na dano, né? É que também eu tô grande, né? Ele tem reach também. E se você consegue bater, eu mando reach, senão você não conseguiria. Quanto foi? Eu dei um F5 aqui que tava meio travado. Caralho! Nossa! Oi, lembre-se que você tem mais um do guidance. Foi bonito. Tem mais um do... E eu tô grande. Ainda tem mais esse daí de dano. Cara, eu não tô vendo, mas você deve ter se troçalhado, bicho. Cara, na mesma conta... 14 mais 29. 43 de dano. 43 de dano. É, sem o bônus de tá grande, a arma ter aumentado o segundo. É que ele tá dando tridente, não sei se tridente x3 também, mas matou, sabe? Não tem segredo. É que pareceu o Aquaman agora. Cara, você levanta esse bicho gigante com tridente, se sentindo quase Poseidon, sabe? Bicho gigante com tridente na mão, barbudo. E, cara, aperfura o zumbi assim, levanta ele assim na água. Um churrasquinho de zumbi. Caraca! Saude Amém Bom Aproveitar que acabou o combate Pedir pro Balboa dar uma sondada Ver se não tem nenhuma surpresinha por ai Difícil aqui viu Pronto Agora acho que vai Beleza Cara O Balboa dá uma andada Pra lá e pra cá E ele fala mestre não sinto mais uma vibração No solo Ok Caio Investigar o lugar Aparentemente Aqui a volta está Tudo morto Pra ver se tem alguma informação De onde que esse barco era Ou coisa do tipo Beleza Rola a Perception pra mim por favor Ó Você encontra ai A plaqueta desse navio O nome do navio era Mist Hunter O corredor das brumas E Tem uma bandeira ai Que Não sei se você conhece Na aula de Geography Ou Professor Shaler Tem uma bandeira ai Não é de Keliaks Você te garanto que você não conhece Não é a bandeira de Keliaks Mas ele tem uma bandeira ai de algum local Enquanto você investigava o local ai Você encontra no carregamento dele Várias caixas Que transportavam provavelmente seda E roupas finas Mas todas destruidas pela imersão Sabe Mas Enquanto você vai pesquisando ai Você encontra um cofre no meio dos destroços Um cofre que está fechado ainda Eu consigo abrir? Você pode conseguir Só dê uma olhada pra ver se Parece que tem nenhuma armadilha Coisa do tipo Sei lá Se alguém Antes de ele afundar Fechar ele direito Beleza Você olha em volta Assim uma pancada do lado Lambe a maçaneta Do negócio Parece que está ok Eu estou ok Aí você abre ele Dentro dele tem vários papéis Scrolls Eles molham Tô zoando Tô zoando Seria engraçado Ó dentro dele tem 400 gp Em peças de ouro mesmo Certo? Tem Uma luneta Uma spyglass E Um Um Bolsinha De couro Meio apodrecida Com 10 pérolas Cada uma valendo 100 gp E Fora isso Nenhuma das roupas estragadas Que você encontrou ai Tal Você encontra Sabe aquele Um Um cachecol Muito bonito assim Tá a roupa toda podre E o cachecol intacto Em volta da roupa assim Sabe? Sei Com azul escuro Tá É tipo Ele Parece tipo Ele parece tipo de item Que alguém encantaria Olha Ele é o único item Que não está destruido Ele tem alguma proteção É Ele parece mal Eu vou passar Tipo Eu não sei se a gente consegue falar aqui embaixo d'água Não Tô Tô mostrando aqui pro pessoal Peraí Peraí Que eu resolvo isso Eu mando uma mensagem pro Eelord Que foi Eelord Ah Peppa Eu encontrei isso daqui Ele parece que está em um bom estado comparado as outras coisas Sabe dizer se existe alguma propriedade mágica Vou tentar Spellcraft Primeiro Será que ela está o Detect Magic Se ele é mágico Ele é Ele tem uma aura mágica Aí agora só rola o Solcraft Ixi E você não faz a menor ideia do que esse Skit Callface Ele é mágico Agora o que ele faz você não sabe Oxi Eu mando uma mensagem pro Tordek Tordek, você sabe o que é isso? Tordek? Tordek não Ok Ok Uhm Posso dar uma olhada Hmm... Sveilcraft, cadê... Meu Deus... É... Você nota que essa arma é uma arma mágica mais um... É um cachecol, né? Ele é um Blade Scarf, um cachecol arma... Mais um... Mas você acha que tem mais alguma coisa nele que você não consegue detectar ainda? Mais alguma outra propriedade nele? Alguém manda mensagem pra Nina agora... Eu vou mandar pra Nina, peraí, Nina? Peraí, peraí, de armas eu entendo... Eu pego assim, dou uma olhada... Vai dois, escorrega três... É... Aê... Nossa senhora... E aí galera, que que é isso aqui? É o mais um King Blade Scarf, né? É um cachecol muito afiado, o mais um... Rapaz, não é bom colocar ele no pescoço não... Eu pego, boto no pescoço do zumbi e puxo assim, né? Beleza... Beleza, se alguém quiser lutar com um cachecol aqui, fica aí pra galera... É... Tô tranquilo... Eu boto na minha bolsa então... Olha, guarda porque a gente vai ter um baile daqui a pouco, eu não sei se pode ter arma... É... É então... É então... Então... Tem... Só pra consultar... Só pra consultar eu tô brincando de... De... Como é que chama? Interprete da galera, tá? A gente tá falando com mensagem aqui, o que que quiser... Então, né? É... É... Eu consigo mandar mensagem também... É... É... Então... É cantrip mesmo? Se morrer... Se morrer... Se morrer os dois ninguém mais fala, né? Basicamente... Basicamente isso... A Ember não tem cantrip também? Tem... Tem... Não sei se ela pegou esse, né? Não... Deixa eu ver os cantrip que eu tenho... Os dois inimigo muda aqui, acho que sou eu e o Arão... Peraí, meus cantrip... Gente, a gente pode falar mal... Falar não é uma free action, agora é mais cena de action pra falar... Falar deixou de ser uma free action... Falei, essas porra não, o que que você quer? Message? Can't Trip, né? Eu não tem... Meus cantrip é... S de Splash... Arcane Mark... Dancing Lights... Daisy... Detect Magic... Disrupt Undead... Flare... Good Sound... Light... Maze Hand... Open Close... Prestidigitation... Ray of Frost... With Magic Spark... Hum... Ok... Bom... Falando em Light... Tem que dar Light no escudo do anão, né? Ah... Eu vou acender o anão... Vou acender o anão... Vou acender o anão... Vou acender o vovô... A pedra brilhante... Ó... Eu acho... Nessa brincadeira aqui já foi uns 2 minutos... Light no person vai durar 7 minutos... E o Tordex tem mais 5 minutos de Light no person ainda... Faz ele brilhar azul... Faz ele brilhar azul... Faz ele brilhar azul... Pulseidon... Senhor dos Mar... Ah... Seria bom que outra pessoa tivesse um outro foco de luz... Ah... Então... Balboa... Tordex... E... Não... Ok... Aquela pedra iônica que eu... Que eu recebi era de que? Mas hoje ataque... Você pode dar luz nela se quiser... Não... Não... Nina você... Tá... Então tá... Acendo a pedra também... Onde que eu vou colocar essa pedra daqui... Onde que ela é equipável? A pedra iônica ela fica rodando na sua cabeça... Não é equipável... Ela não fica em um desloque... Ah... Ela fica rodando em volta da sua cabeça... Vai ser uma luz que vai ficar rodando em volta da sua cabeça... Ok... Elfo noturno enxerga... Aliás... Elfo... Das águas também enxerga no escuro? Penumbra... Nem elfo enxerga no escuro... Só na penumbra... Ah não? Não... Só na penumbra? Tem... Mas tem um subtifo de elfo aquático que enxerga no escuro também... Mas eu não sou desse tipo não... Tá... Então eu vou acender ela porque eu enxergo no escuro... Eu também... Você vai acender quem? Cada um pode ser uma pessoa só, tá? Lá você pode ser uma pessoa... Ah... É mesmo... Verdade... Eu vou acender então o Thor daqui... Beleza... Então o Thor daqui está aceso... Quem mais é pra acender? A Nina... Então acenda a Nina... Então nós temos... O chapéu da bruxa... Emitindo... Uma luz... Fraca... Azulada... Debaixo da água... E o escudo do anão também emitindo luz... E vocês veem aqui... O grande buraco... Ao lado de vocês... O fundo do mar aqui... Cai... Para um poço negro vertiginoso... A água acima das bordas... Parece mais fria e escura... Enquanto as paredes... De face suave... Caem... Levam para as profundezas... Quase como se algo tivesse derretido... E levado terra lá abaixo há muito tempo... Um anel de coral quebrado... Envolve a borda do abismo... Em volta desse grande buraco aí... Tem um... O que eu posso dizer... Um anel de coral... Cheio de runas... Pequenas runazinhas... Com línguas... Escrito em Elfigo... Sabe? Pergunta para você... Essas são as proteções... Essas são as proteções... Rola um Spellcraft... Não precisa rolar não... Não tem que tem... São... São... Certamente são as proteções... Mas elas foram aparentemente destruídas... Tem como consertar... Olha... Tem que consertar... Talvez tenha... Mas não deve ser rápido... Tá... Então é bom... A gente precisa... Eu levanto a mão... Eu quero falar... Não fale... Por favor... Manda uma message... Tu... Tô mandando... Ok... Ah... Ah... Tipo... Primeiro a gente precisa eliminar... O que é... De mal causando... Todos os problemas... Deixa eu pegar uma água galera... A partir do momento que... Eles estiverem... Bem de novo... Talvez eles mesmos... Consigam reparar os... Os... As marcas e os grifos... Não... Com certeza... Como foi... Eles colocaram né... Eu imagino que... Eles seriam realmente... Os mais indicados pra isso... Bom... Quando estiverem prontos... Vamo lá... Beleza... Bom... Podem ir... Podem ir pro Braco... Tã-tã-tã-tã-tã... Tã-tã-tã-tã... Num quão... E morando... Na uma rádilha essa... Nas plantas ao redor... Nas coisas do tipo... Beleza... E vocês... Começam... A descer... Tipo... Por esse... Não... Não que eu ache que vai ter... Armadilhas... Feitas manualmente... Mas talvez... Alguma planta, alguma coisa... Tipo, quando vocês vão descendo, vocês percebem que as paredes desse buraco, elas são lisas, aparentemente, sabe, não tem nenhum outro tipo de, não posso dizer, elas parecem que foram esculpidas de alguma maneira, ou magicamente, ou por alguma ferramenta, elas são lisas, e cara, conforme vocês vão descendo, puf, puf, mais ou menos uns 100 pés, é muito fundo, elas vão descendo assim, tchuf, tchuf, antes lá em cima, vocês conseguiam ver a luz do céu, agora, não tem luz nenhuma, a única que vocês veem é a luz do escudo do tour deck do chapéu da Nina, ainda ela segura o chapéu assim pra não voar, né, pra não sair tentando, tchuf, 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 só que, vocês começam a ver, impregnada nas paredes, uma gosma luminescente, meio esverdeada, sabe, como se fosse uma água viva morta, pulsando com energia, tchuf, como se fosse um coração, tchuf, 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 tchuf Vocês vão parar pra examinar? Sim? Eu vou tentar ver um pouquinho. Rola em Knowledge Arcane? Uhum, não é comigo. Eu confio no Peppa. Peppa, como você tá aí analisando esse negócio, você começa a lembrar de uma coisa que você leu, você acha que isso aí é algum tipo de resíduo, de magia necromântica poderosa? Eu mando isso pras pessoas, por mensagem. Quando você vai se virar pra dizer pras pessoas isso em mensagem, você tá olhando, tá dando olhando pra você, você tá avisando o negócio, né, tá dando olhando pra você, assim, apreensivo. Você vira pra trás pra falar pras pessoas, olha, isso aqui é uma magia necromântica poderosa, você vê coisas, princípio vultos, se movimentando lá debaixo do buraco, subindo, assim, sabe, duas criaturas grandes, subindo em relação de vocês. Olha, 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 eu lembro isso em mensagem também. E finalmente, elas se tornam visíveis pela visão de vocês, usando o Hanon, ver 60 Feats e tal, vocês vem menos por causa da amenação, mas vocês veem dois varões gigantescos em relação de vocês. e não são tubarões quaisquer, são tubarões zumbi. Não pode ser bom. Tipo, o corpo todo deformado, faltando pedaço, sabe, e eles vão indo na direção de vocês. Vocês querem enfrentar eles, ou querem parar por aqui? Olha, se quiser parar, eu acho uma assim, legal. Também acho. Eu acho. Acho que vai pelo menos uma meia hora de combate, alguma coisa assim. Ah, não, foi aparecido. Uhum. É, o maior problema, eu acho que é, tipo, é ruim parar no meio do combate, né? Também. É meio ruim. Tem que ir até o último homem e o tubarão morrer. Uhum. Bem, pessoal, muito obrigado para quem nos assistiu hoje. Valeu aí, vou ver a mão das pessoas que estão aqui vendo a gente hoje. Carrega, carrega, carrega. Obrigado ao Antrax, obrigado ao Gustelos, obrigado ao Sofoki, ao Broody21, ao Denilson Félix, ao Gustavo Malek, ao Ibrahi Brasil, ao Ícaro, ao AGR, ao Maximix, ao Master X Geek, ao VCF 301 e ao Vou Jogar. Muito obrigado, valeu aí, continuamos esse jogo aqui e os outros oportunamente. Falou aí, pessoal. Valeu, povo. Falou, galera, valeu. Falou, pessoal. Falou.